Bom dia a todos e todas. Eu sou o deputado estadual Yuri Moura, coordenador da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias e por Moradia Digna no Estado do Rio de Janeiro. Essa audiência pública é convocada por meio da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, a qual sou membro efetivo na Assembleia, presidida pelo deputado estadual Renato Machado, ao qual agradeço pela disponibilidade de fazermos essa audiência aqui em Petrópolis. Deixo também o meu agradecimento ao presidente dessa casa, ao vereador Júnior Coruja, e todo o colegiado de vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Bom, o nosso objetivo aqui hoje é fazer uma discussão sobre as ações preventivas para o verão na bacia do Rio Quitandinha, ações preventivas para enchentes, inundações, enxurradas, alagamentos, e também uma discussão sobre as ações e políticas de drenagem na nossa cidade, mas em especial no que tange à bacia do Rio Quitandinha. A gente sabe que existem muitas entidades, muitos estudiosos, muitos pesquisadores, muitos agentes públicos debruçados nesse assunto há muito tempo. O nosso esforço aqui não é reinventar a roda, rediscutir aquilo que já foi rediscutido, não é esse, o nosso esforço aqui é tentar colocar peso político e capacidade de articulação entre os órgãos envolvidos para que a gente possa ter, de fato, uma solução efetiva. Recentemente, nós tivemos um passo importante na busca por recursos. A Prefeitura Municipal de Petrópolis, após sugestão do nosso mandato, inscreveu no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Seleções, um projeto para a ação efetiva na drenagem do Rio Quitandinha, um projeto em torno de 35 milhões, e essa audiência pública vem no momento devido para que a gente possa discutir, de fato, qual é essa proposta da Prefeitura, como ela dialoga com o que o INEA, o Governo do Estado, tem proposto, e como o Governo Federal pode também chegar junto para que a gente tenha medidas estruturantes e não estruturantes para criar, de fato, uma solução para o problema do Rio Quitandinha, que interfere no Rio Palatinato, no Rio Piabanha, na cidade como um todo. Eu quero reforçar a importância de estarmos juntos. Essa audiência pública foi pedida há alguns meses, mas, devido à tramitação da Assembleia, só conseguimos fazê-la em dezembro, e ela vem num momento muito importante, já que o mundo e o Brasil vivem o encontro de duas grandes crises. A crise urbana, ou seja, cidades que não estão preparadas para o que a gente encontra da crise climática. Cidades sem acesso a serviço público de qualidade, cidades totalmente impermealizadas, cidades totalmente injustas e desiguais, cidades que não possuem políticas de planejamento urbano e de moradia popular consistentes, até mesmo de preservação ambiental, que agora dão de cara com o superaquecimento do planeta, com eventos extremos climáticos cada vez mais constantes, e isso traz para nós, agentes públicos e sociedade civil, um desafio muito grande. Então, essa ação da audiência pública voltada para o Rio Quitandinha vai ser apenas a primeira de muitas outras ações que a Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias, da ALERJ, vai dialogar aqui com a Câmara Municipal, vai dialogar com a sociedade civil e, principalmente, sob a luz dos pesquisadores, da ciência, da academia, para que a gente possa ter soluções efetivas. Quero reforçar aqui a importância da nossa cidade fazer uma cobrança pública para que se tenha um debate muito importante sobre o Plano Diretor. Nós já estamos no momento de iniciar o diagnóstico do Plano Diretor, o município de Petrópolis está atrasado nisso, então, todas essas ações são muito importantes para que a gente tenha uma cidade organizada, planejada e que proteja a vida. Sendo assim, queria compor a nossa mesa e, em seguida, citar algumas presenças importantes, ao qual, assim como todos os presentes, a gente vai garantir a fala. Em primeiro lugar, convido o professor doutor Manuel Couto Fernandes, que é professor titular do Departamento de Geografia do FRJ, coordenador do Laboratório de Cartografia. Muito obrigado, Manuel, pela presença aqui conosco. Convido também a Laura Vidal e o Maurílio Brito, que são do Arquilab, o Laboratório de Arquitetura e Empreendedorismo da Estácio de Sá. Convido o secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Gil Kempers. Não está presente. Participando de maneira online, o presidente do INEA, Felipe Campelo. Muito obrigado, Felipe, toda a equipe do INEA, que em breve vão ter também a oportunidade de fazer uma apresentação. Representando o importante comitê piabanha, Julieta de Paiva. E também citar a presença e convidar também, se quiser compor mesa conosco, a Rafaela Fachetti também, claro, quadro importante nessa discussão. Convido também o professor Renan Caldas, da COPE UFRJ, do Laboratório de Desastres. Convido Leandro Rocha, do Instituto Gabriel, para compor conosco. Leandro? Não está aqui ainda. Convido Pamela Mércia, do Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho. Debate Racismo Ambiental. Convido o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH Petrópolis. Se eu não me engano, quem está aqui é a Tati, a Carla... Tati Lanzetti. E agora, chamando os meus colegas, companheiros e companheiras, vereadores, em primeiro lugar, já externando aqui o meu agradecimento ao presidente da Comissão Especial sobre Drenagem e Requalificação de Rios, o vereador Fred Procópio, que é um grande parceiro nosso na organização desses trabalhos aqui. A minha companheira, vereadora Júlia Casamasso. O vereador Marcelo Lessa. O vereador Ingo Rames esteve aqui e disse que vai compor conosco logo mais. Bom, com a mesa composta, reforço que a gente vai abrir espaço para todas as falas e também para as outras entidades que aqui estão representadas. Eu vou fazendo a citação ao longo da audiência. Dizer que a nossa dinâmica aqui vai ser de, no primeiro bloco, fazer algumas apresentações. Primeiro, do professor Dr. Manuel do Couto, que vai trazer um histórico do Rio Quitandinha, da bacia, do planejamento urbano da cidade. Depois, em seguida, a gente passa para o Arclab, que tem algumas soluções também não estruturantes e estruturantes para que a gente possa fazer essa discussão. Em seguida, ao INEA, que vai nos trazer algumas contribuições, não só pensando a médio e longo prazo, mas também como o Instituto tem trabalhado aqui na nossa cidade perante o verão que chega. E aí abriremos a fala para o comitê, para o professor Renan, para a Pâmela, para a Tati, para os vereadores e também para o Leandro Rocha, que em breve estará aqui conosco. Bom, passo agora a palavra ao professor Manuel do Couto Fernandes. Então, se eu ficar em pé, fica muito ruim? É que eu já tenho um problema de deficiência altimétrica? Então, acho que assim fica melhor. Então, bom dia a todas e todos. Meu nome é Manuel Fernandes. Eu sou professor do Departamento de Geografia da UFRJ e coordenador do Laboratório de Cartografia também do Departamento de Geografia lá da UFRJ. Eu fui convidado recentemente pelo Yuri a fazer essa apresentação e, na verdade, eu vou trazer mais um histórico da ocupação e de como a paisagem, principalmente relacionada às três grandes bacias que compõem a área gênese do município, que é a área delimitada pelo Plano Keller, elas foram sendo modificadas ao longo do tempo e como essas modificações são indícios do que a gente tem nos dias de hoje. Eu acho que, para conhecer o presente, a gente tem que entender um pouquinho do passado. Obrigado, amigo. e ver como essa paisagem foi mudada ao longo do tempo. Eu tenho uma apresentação. Não sei se já pode colocar aí. Opa, obrigado. Então, inicialmente, gostaria de pedir desculpas para todos e todas, porque eu tinha pensado em uma outra dinâmica completamente diferente. Eu pensei que eu ia ficar aqui no meu computador, ou seja, dominando o que eu tinha preparado. mas isso se perdeu por conta da logística aqui. Então, tem alguns vídeos, alguns GIFs, algumas coisas que não vão aparecer ali porque o formato que está sendo apresentado está em PDF. Então, algumas coisas vão se perder, mas nada que comprometa a mensagem que eu quero deixar aqui nos dias de hoje. Está bem? Eu acho que é o Luiz que está me ouvindo lá embaixo. Luiz, você pode passar para o próximo já. Obrigado. Então, isso aqui é um vídeo, na verdade, era um vídeo provocador, provavelmente a grande maioria de vocês já viram esse vídeo, que é de um rapaz surfando ali na rua Coronel Veiga. E esse vídeo é provocador à medida que eu tento trazer a ideia de como as inundações estão presentes no dia a dia da sociedade petropolitana, do petropolitano. Cada vez mais, eu esqueci de comentar, eu sou petropolitano, nascido, criado e resido dentro da bacia do Quirico e Tandinha e convivo com essas questões de inundações desde que eu me entendo por cidadão. Bom, esse vídeo é provocador porque ele, na verdade, está estático, que é para trazer a ideia da questão da naturalização dos eventos. A maioria das pessoas que moram aqui em Petrópolis já falam assim quando começa a chover o seguinte, eu vou procurar um caminho alternativo, que é a Coronel Veiga inundou. Na verdade, outra coisa importante a ser desconstruída é que a Coronel Veiga não inunda. Quem inunda é o Rio Quirico e Tandinha. A Rua Coronel Veiga, que é a principal via no entorno dessa drenagem, ela é inundada. Bom, próximo, por favor. A questão das inundações no cotidiano dos petropolitanos é eminente ao longo dos anos. Tem algumas figuras ali. Bom, não vai refletir lá, mas tudo bem. Do século passado, do início do século passado, outras desse século. E a gente sabe que essa questão das inundações, elas começam desde o início do projeto de povoação do município. Próximo, por favor. Bom, essa é uma outra memória, que são os eventos de 1988, com uma série de mortes. Próximo, por favor. Essa é a evolução de um quantitativo não muito bem trabalhado estatisticamente de chuva e de número de mortes ao longo do tempo, desde 1981 até o evento do ano passado. Próximo, por favor. Bom, mas uma das primeiras coisas que eu gostaria de trazer é a questão da naturalização do evento. A gente tem duas escalas de observação que podem ser pensadas ao longo do tempo. A primeira está associada ao evento meteorológico, eu vou especificamente tratar do evento meteorológico do ano passado, que ele é associado a uma escala mais global. Ou seja, a chuva que aconteceu aqui tem toda uma inferência, não só local, mas associada a todo o processo de circulação atmosférica, principalmente aqui no sudeste brasileiro. e uma outra característica numa escala mais local, que são as próprias características da paisagem. Então, num primeiro momento, as mudanças climáticas, elas vêm fomentando cada vez mais a ocorrência de eventos extremos e também atuando na intensidade desses eventos, ou seja, eles vêm sendo mais recorrentes e mais intensos ao longo do tempo. E, de maneira mais local, as mudanças na estrutura da paisagem petropolitana vêm corroborando e alimentando o aumento do efeito desses eventos na sociedade. Ou seja, tanto a nível global, a nível de mudanças climáticas, quanto a nível local, principalmente na mudança da estrutura, do arranjo dos elementos dentro da paisagem, como, por exemplo, uso e ocupação do solo, estrangulamento dos rios, dentre outros, a ação humana vem interferindo diretamente nesses eventos. Ou seja, chamar o evento de natural não é algo muito significativo. Próxima, por favor. Bom, e aí surge uma série de questões. Essas imagens aí, na verdade, são duas imagens lá da Servidão Frei Leão e uma localização, uma imagem mais distante, com a localização do deslizamento na Servidão Frei Leão, onde tiveram 93 mortos e 54 casas destruídas. Uma das primeiras perguntas que surgem é por que ali, como e onde. A próxima, por favor. Isso se reflete em relação aos movimentos de massa. Ali estão os movimentos de massa que foram todos mapeados no evento de 2022. São esses... São esses... Não, não vai aparecer. São esses polígonos laranjas que estão ali. Esse maior que está em destaque, justamente, a da Servidão Frei Leão. Próximo, por favor. E uma outra coisa que é o enfoque dessa reunião é a discussão do porquê da concentração dos eventos de inundação justamente na área gênese do município, no centro histórico. Esse mapa aqui, ele foi produzido em 2017 pela Viana e é um mapa, assim, comumente, eu vou tentar trazer termos mais do nosso dia a dia, né? É um mapa de calor. Na verdade, ele é um mapa gerado por densidade, uma densidade específica, que é a densidade de Kernel, em que ele tenta aglutinar áreas de hotspot, ou áreas de concentração, no caso aqui com a entrada de dados de inundação. A cor azul mais escura denota as áreas de concentração de inundação e o azul mais claro, onde tem menos concentração. Esse mapa, ele foi feito para todo o município de Petrópolis e está aqui em destaque o primeiro distrito, em destaque o primeiro distrito, onde ocorre a maior concentração. E mais em destaque ainda, se vocês perceberem, essa linha vermelha que está ali, aquela linha ali é a área de delimitação do plano Keller, do mapa de Petrópolis, mapa de Petrópolis 1846. E aí vem a pergunta, por que essa concentração ali? Como isso acontece ao longo do tempo? E eu vou tentar fazer uma narrativa para tentar trazer alguns indícios que podem ajudar a explicar essas questões. Eu não estou trazendo as respostas do porquê, mas estou trazendo alguns indícios para a gente pensar junto. Próxima, por favor. Então, como fazer isso? Como buscar soluções? Próxima, Luiz. Então, como eu falei anteriormente, eu vou tentar fazer uma narrativa aqui, principalmente ligada ao sistema fluvial. Estou pensando no canal, não estou pensando no sistema todo. Encosta canal. Vou trazer algumas coisas sobre o sistema encosta, as bacias, efetivamente, mas muitas coisas relacionadas à cartografia histórica, que vai ser o nosso mote de análise para hoje, para tentar entender e trazer alguns subsídios para melhorar esse nosso conhecimento sobre as inundações. Próximo, por favor. Bom, está aqui o município de Petrópolis, os cinco distritos. A população atualizada pelo Censo 2022, de 278 mil habitantes. Próximo, por favor. E o que eu queria trazer em destaque, que essa área onde se concentra os eventos de inundação no município, que é essa área que eu falei para vocês, que é da planta Keller, ela compõe apenas 2% de todo o município e 12% do município. Ou seja, a gente tem uma concentração muito grande de inundações, e essa concentração se dá em apenas 2% da área do município. Mais especificamente ainda, dentro da bacia do Rio Quintandinha, que é algo que eu vou abordar mais para frente. Próximo, por favor. Ah, não, perdão, volta, Luiz. Tem como voltar? Bom, não tem importância. E eu esqueci de falar anteriormente, nesse primeiro distrito, onde está concentrado, levantando os dados de 1981 para cá, 60%, aproximadamente 60% da população petropolitana, ocupando uma área de 16% do município. Ou seja, daqueles 200 e quase 300 mil habitantes, a maioria, 60%, vive no primeiro distrito, numa área do primeiro distrito que compõe apenas 16% do município. Ou seja, existe uma concentração que todos aqui já conhecem, vivem no dia a dia, no primeiro distrito, e isso denota algumas ações que vão de encontro à mudança da paisagem, à maior impermeabilização, à dinâmica no sistema fluvial, dentre outros. Eu trouxe aqui o levantamento dos mapas históricos que foram trabalhados, que são trabalhados em projetos de pesquisa lá do Laboratório de Cartografia. Eu trouxe principalmente essa lista aqui com os mapas do século XIX, mas eu também tenho alguns já trabalhos com mapas do século passado, de 1945 especificamente. Então, pode passar, por favor, Luiz. Esse é o primeiro exemplar da planta Keller, é um exemplar menor, numa escala menor. Ele está na Biblioteca Nacional e acompanha o relatório da província do estado do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. Esse daqui é um mapa sem autoria, de 1850. Não tem como apontar, mas eu vou mostrar alguns detalhes, porque já em 1846, na planta Keller, que eu vou mostrar mais para frente, os rios aqui no entorno do centro histórico já estão retilinizados, ou seja, já é algum sinal de alguma preocupação em relação às inundações lá no século retrasado. Próximo, por favor. Essa é a planta do Otto Reis Mários, de 1854, de autoria do Otto Reis Mários, que é utilizada até hoje para o controle do Laudeme aqui do município, claro que foram incluídos outros quarteirões aqui. Próximo, por favor. e essa última do Toné, é de 1861, que está aqui do outro lado da rua, no Museu Imperial. Próximo. E o foco principal do trabalho, que é a planta, vamos chamar assim, a planta original do Keller, de 1846, essa, numa escala bem maior do que aquela primeira que eu mostrei para vocês, ela hoje está lá, ela está sempre, desde sempre, eu acho, na Companhia Imobiliária de Petrópolis, no Palácio Grão-Pará. A imagem da direita de 2016, ela foi restaurada em 2016, graças a um projeto vinculado à Lei Rouanet, e tem sido oportunidade, tem dado oportunidade de a gente fazer uma série de pesquisas. Vamos procurar o que tem na planta para tentar entender o que foi modificado. Próximo, por favor. Só para a gente ter uma ideia, aqui numa sequência das três plantas do século XIX, isso é só para mostrar para vocês, o que está marcado ali em vermelho mostra o número de quarteirões imperiais na planta do Keller, em 1946, e, na sequência das plantas, a última é do Toné, de 1861, ou seja, de 1846 para 1861, a gente teve um aumento de 10 quarteirões. Ou seja, nesse período de tempo, a ocupação da cidade já foi sendo feita de maneira mais expansiva. Por favor, o próximo. Bom, de repente, eu vou chover no molhado para muitas pessoas que estão aqui, mas eu acho importante a gente trazer algumas características de como a cidade foi planejada, e de como efetivamente ela foi ocupada no início. O planejamento, ele seguiu a ocupação a partir das três principais bacias que compõem o centro histórico. Então, se a gente observar os principais vias de acesso que a gente tem hoje, a Coronel Veiga, a rua que vem lá do Alto da Serra, a Rua do Bingen, ou seja, elas estão todas margeadas por isso, e isso tem algum motivo específico, principalmente porque a cidade foi pensada em cima dessas três bacias. Tem outras características que estão aqui, eu não vou falar para não perder muito tempo, vamos para o foco principal dessa apresentação. Próxima, por favor. Aqui alguns detalhes da planta Keller, tem três pontos ali marcados, o primeiro ali mostrando o quarteirão Inguerrai, então a gente tem ali os prazos de terra que eram numerados já com o nome do colono que ocuparam aquele espaço. O dois, eu gostaria de chamar a atenção, em azul, formando um T invertido ali, é o rio Quitandinha e o rio Palatino, e a continuação dele, que continua como Quitandinha, à frente do Museu Imperial, logo aqui à frente. E é legal observar que os rios já estão retilinizados na planta do Keller. Mas como você tem certeza que eles estão retilinizados? A gente conseguiu um outro documento de 1850, que mostra um plano, vou falar mais à frente, um plano de alargamento dos rios aqui no centro histórico, que ele mostra como estava, que era exatamente a estrutura apresentada nesse mapa pelo Keller, e como ia se tornar, a gente não sabe se de fato esse plano foi levado a cabo. Próximo, por favor. Então, novamente aqui, o primeiro distrito, o pedaço do primeiro distrito, em azul, estão as bacias hidrográficas que compõem essa área, que é a área gênese do município, em vermelho ali, achorada a área gênese, o A e a 1, eu chamei, é a bacia do rio Piabanha, as nascentes do rio Piabanha, o B, que é essa parte mais ao sul aqui, e vocês percebem que o rio bem reto ali é a bacia do rio Kitandinha, que é o nosso foco de análise, e o C é a bacia do rio Palatino. Próximo, por favor. Isso aqui é um mapeamento que mostra como é que era feita a estrutura e como é que já era pensada a segregação espacial lá no plano de ocupação do município. Então, o município foi dividido em prazos com diferentes classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe, e quarta classe com características bem distintas. A primeira e a segunda classe, elas ficavam no entorno do Palácio Imperial e as outras classes, terceira e quarta classe, que eram destinadas mesmo aos colonos, a primeira e a segunda eram destinadas à nobreza, que ia ficar em volta ali, perdão, a população que ia ficar próxima à nobreza, e mais afastados, os prazos para fazer um cinturão verde, para alimentar essa área. Já começa lá. Por favor, a próxima, Luiz. Aqui, eu trouxe isso aqui rapidamente, eu sei que, eu estou vendo aqui na plateia que tem historiadores, tem pessoas que dominam isso de uma maneira muito mais assertiva do que eu, mas eu estou fazendo um panorama geral só para trazer algumas coisas que, de repente, se perdem ao longo do tempo. Aqui está um exemplo de como, é um pedacinho da planta Kelly, como tinha sido planejado. Então, ali, a gente tem o número do prazo, cada prazo tinha uma organização de planejamento, isso a gente já não tem mais nos dias de hoje, com o nome do colono, e aquele retângulo mais escuro ali é a edificação, onde ela tinha que ser colocada. Então, no plano de povoação do Palácio de Verão, um dos nomes que é tratado, já previa que essas edificações deviam ser feitas próximas aos rios. Eu estava tentando botar aqui para acompanhar, mas eu já me empolguei. É bom que vai mais rápido a apresentação. Bom, eu esqueci de comentar, a cidade foi, diferentemente de várias outras cidades no Brasil colonial e Brasil império, Petrópolis foi fundada, entre aspas, eu posso um dia, se alguém quiser conversar depois, através de um decreto imperial. E pós esse decreto imperial, foram feitos vários outros decretos que davam origem ao que a gente chama carinhosamente de código de obras, com algumas restrições de ocupação nessa área da bacia do Rio de Tandinha, das três bacias que compõem a área gênese do município. A próxima, por favor, Luiz. Uma delas, aqui eu vou perder a animação, mas tudo bem, é que os prazos de terra nunca poderiam ser divididos de maneira horizontal. O de maneira horizontal é aquilo ali, aqueles retângulos branquinhos, ou seja, eu só poderia dividir o prazo de terra se eu fizesse isso na vertical, justamente para que eu não ocupasse os prazos em direção à montante, em direção às áreas mais altas. Bom, isso foi se perdendo ao longo do tempo e, consequentemente, hoje a gente tem um monte de servidões e escadarias. A gente fez um levantamento da base mais atual do município, que é de 1999, na escala de 1 para 2 mil, encontramos 841 escadarias e 811 servidões, mapeadas, fora as outras que de 1999 para cá já foram abertas. Só na área da planta Keller, nos 2% do primeiro distrito, nos 12% do primeiro distrito. E a próxima, por favor? E acaba que essas áreas de escadaria, esse daqui é o deslizamento que aconteceu naquele posto de gasolina perto da rua, na rua Tereza, assim, não vai dar para ver legal, mas atrás ali da máquina, bem no cantinho da casa, tinha uma escadaria ali que era uma escadaria que era para chegar nas casas mais em cima. Acontece que a microdrenagem ali não é muito facilitada e acaba tudo escoando para essa escadaria e a energia potencial e cinética da água e de todo o fluxo de detritos que vem ali ganha mais força e tem um poder destrutivo um pouco maior, aliás, bem maior. Então, essas escadarias, no final das contas, elas vão fomentando mais ainda esses eventos, principalmente de chegar a água mais rápido no fundo dos canais e de transportar mais sedimentos de maneira geral. Próxima, por favor. Para frente. Boa, obrigado. Então, na primeira fotografia que é ali perto das duchas, perto do Gueren, é um exemplo bem cristalizado do que foi planejado pelo Keller. Ou seja, aqui no cor do município a gente mantém ainda o que tinha sido previsto anteriormente. O rio, esse caso aí, o rio Piabanha, do lado esquerdo, do arruamento, do lado esquerdo, direito da nossa vista, do lado direito, arruamento, e as casas com suas frentes para o rio. Na de baixo, ali na Coronel Veiga, a gente já tem alguma interferência, apesar da planta do Keller ter arruamento do lado esquerdo onde está a casa, isso já não acontece nos dias de hoje. Isso mostra o caráter de inovação que não existia até então no Brasil, de um planejamento pensado onde o rio era um protagonista da ocupação do município. Esse protagonismo foi se perdendo ao longo do tempo. Diferentemente, por exemplo, de Paraty, onde tem um sistema bem inteligente, que quando a maré sobe, ela lava as ruas e leva para o mar todos os detritos, o que não é muito legal. E Teresópolis, esse aqui é o rio Paquequer, onde o rio Paquequer passa no fundo das casas, ou seja, o rio serve como um depositário de detritos, de maneira geral. Ou seja, joga o sacola, agora não é bem assim, eu acho, e as águas vão indo embora. Próxima, por favor. É, aqui tinha uma sequência de fotos para elucidar bem, mas é bem a diferença do que é planejado e do que a gente tem no primeiro distrito nos dias de hoje. A primeira, novamente, aquela foto ali perto do Bar Gueren, nas duchas, no rio Piabanha, e a segunda ali no Alto da Serra, no Vila Felipe, se eu não estou enganado, se eu não estou enganado. Próxima, por favor. Bom, e como é que o município, como é que a municipalidade foi evoluindo ao longo do tempo com a questão da drenagem? Inicialmente, a drenagem era protagonista, no final do século XIX ela ganha mais força com o protagonismo, com o seu protagonismo, a partir do momento em que ela funciona como uma força indutora para a indústria têxtil aqui em Petrópolis. Para você ter uma indústria têxtil, você precisava de água para gerar energia e para todo o processo produtivo também. Então, a fábrica São Pedro de Alcântara é a primeira a ser instalada e aqui tem um exemplo de uma intervenção perto da UPA, ali tem uma casinha de geração de energia e já tem ali uma área de barramento do rio que foi quebrada depois e hoje está bem diferente justamente para gerar energia para a fábrica e ser uma área de coleta de água também. Ou seja, depois do Keller todo o projeto que já vinha sendo pensado ele foi sendo transformado. Então, de protagonista a drenagem começou a ser mais um elemento de protagonismo para a indústria e foi perdendo esse status ao longo do tempo. Próximo, por favor. É, não vai ficar legal porque está de longe, né? Mas aqui novamente as bacias sendo traçadas eu chamo a atenção aqui para a bacia do Quitandinha essa mais abaixo ali eu em um azul mais escuro está o rio principal que é o rio Quitandinha, tá? Tem o Palatino e o Piabanha do outro lado também. Próximo, por favor. Bom, aí a gente começou a fazer uma série de análises ainda não vou falar para o que a gente precisa para a discussão de hoje são análises bem preliminares uma das coisas muito importantes é a necessidade de dados de base para fazer qualquer tipo de análise ali é uma análise feita reduzindo as duas bacias de drenagem tendo como a área de saída dessas bacias as três estações pluvio-fluviométricas do INEA que foram instaladas em 2011 tá? A que fica na rua na rua Coronel Veiga na frente do novo McDonald's é a outra no Piabanha próximo ao Hospital Santa Tereza e a do Rio Palatino próximo lá as instalações da Defesa Civil tá? Então a gente fez uma análise a partir de dados pluvio-fluviométricos para algumas estações aqui das bacias em questão em preto então o número de inundações é uma média mensal de 2011 a 2018 é a média mensal de chuva é a Barra Azul e em preto o número de inundações ou seja só para confirmar que a concentração de inundações está associada à estação do verão aquele filme que não foi filme que eu mostrei lá do rapaz surfando ele tinha foi depois de um evento de 70 milímetros no trabalho de Nemirovis em 2021 pautado nos dados fornecidos pelo INEA ela conseguiu perceber que em 20 minutos perdão com 20 milímetros de chuva num período entre 15 e 30 minutos a gente já tem inundações no Rio que tandinha então se a gente comparar com os eventos extremos que ocorreram agora em 2022 é que registraram em torno de 200 quase chegando próximo de 230 milímetros esses 20 milímetros não é nada comparar 20 com quase 300 esses dados são retirados da estação de chuva que eu coletei que eu peguei junto ao Semadem nos dados do Semadem na estação São Sebastião próximo por favor esticada ferrou ainda nem cheguei onde eu queria mas tudo bem vamos lá então olha só a partir desses dados a gente percebe na verdade são quatro não sei como é que está agora eram quatro mas na bacia do Rio que tandinha a gente concentra 93% das inundações o que em 107 eventos que a gente catalogou de 2011 a 2019 dá em torno de 12 inundações por ano o que a gente já está vendo que não é mais isso próximo por favor em termos de uso cobertura da terra isso ali são dados bem generalizados o primeiro gráfico lá em cima de pizza é do rique tandinha o segundo do palatino e o terceiro do piabanha o rique tandinha é o que tem o verde é a área vegetada e o cinza é a área não vegetada a bacia do rique tandinha é que tem menos percentual de área é vegetada e eu não vou nem discutir que tipo de vegetação é essa tá tudo que era verde até a grama está mapeado ali dentro daqueles cinquenta e poucos por cento próximo por favor é bom os gráficos ficaram atrás mas ali são gráficos de índices geomorfológicos que me dão uma ideia de probabilidade de inundação nas três bacias e a bacia do rique tandinha que tem mais é relação de inundação com os dados que foram levantados próximo por favor aqui é um trabalho que a gente fez da sinuosidade dos rios usando a planta keller e a base cartográfica de 1999 onde a gente calculou o quanto o rio deixou de ser meandrante ao longo do tempo tá e a gente percebe que também novamente o rio que tandinha foi o que perdeu maior sinuosidade ao longo desses anos eu estou acelerando próximo por favor aqui em relação ao cálculo de largura do canal na planta keller em 1999 em vermelho a bacia do rio que tandinha onde a gente chegou ali da largura máxima que saiu de 33 metros o rio que tandinha chegou a ter aproximadamente 30 metros de largura em alguns pontos e hoje chega aí no máximo em alguns pontos a 14 isso com dados não de campo dados de representações espaciais de campo a gente poderia ter uma precisão maior ou seja ele foi o que perdeu maior maior quantidade de largura vamos dizer assim ao longo do tempo ali aproximadamente 20 metros perdidos próxima por favor aqui são infográficos que foram feitos foram feitos com os dados lá do laboratório e publicados no G1 eu vou falar que traduzem esses dados que eu mostrei agora para vocês aqui é do rio que tandinha o próximo do piabanha e o próximo essa daqui é uma imagem para mim muito emblemática essa fotografia foi tirada ali no acesso ao estacionamento que tem hoje na fábrica São Pedro de Alcântara bem na ponte e depois da exumação estou chamando de exumação que o rio fez após o evento do dia 15 dá para perceber nitidamente aquela distância em vermelhinha ali era a largura que existia antes do evento e aí o rio exumou um muro um pouquinho mais para dentro da pista que é a linha em azul e tem uma outra possibilidade eu não posso garantir ali com o tijolo que a gente chama de maciço que eu não sei se é de fato uma outra possibilidade de ser um muro ali isso ali é só uma hipótese ou seja como é que o rio foi sendo estrangulado ao longo do tempo isso corrobora esses dados que eu mostrei anteriormente próximo por favor próximo é só para chamar atenção aqui de como o giz no centro histórico eles já estavam canalizados na planta de 1846 próximo por favor e pasmem né ali na bom não tem como apontar ali na figura B é onde está o obelisco ali tem aquele retângulo ali é bem ali antes do a montante da drenagem no palácio imperial aqui no museu e um outro ali na figura C na conhecida atualmente como praça da liberdade tem um outro que junto com um colega meu Flávio Mena ele levantou isso no jornal o mercantil de 1846 tem uma descrição lá que era um tanque de contenções chamavam de tanque de contenções de enchentes ou seja existia um sistema hidráulico ali antes do palácio imperial e pós o palácio imperial pra tentar minimizar a questão das inundações e não é por acaso também que se não funcionasse né o museu imperial atual museu imperial palácio imperial ele fica no nível acima bem acima da rua ou seja inundou o centro histórico mas não chegou a água lá existia então já uma preocupação naquela época as inundações isso é só pra ilustrar que as inundações não são novidade o que é novidade é a frequência e a magnitude desses eventos nos dias de hoje próximo por favor bom da planta keller a gente também extraiu algumas curiosidades como quatro ilhas fluviais aí você pergunta pra mim bom ilha fluvial num sistema montanhoso na verdade são afloramentos de rocha que tinham no leito do rio como tem aqui se a gente chegar aqui na na beira do rio que tandinha aqui na frente da gente vocês vão ver alguns afloramentos rochosos eu tenho uma hipótese que esses afloramentos eles foram destruídos e serviram até pra criar os muros ao longo do canal então no rio que tandinha a gente teve maior área maior quantidade de supressão de ilhas seguido do rio piabanha e do rio palatino próximo próximo de novo não vou ficar espacializando isso isso aqui era um gif animado que mostra a ilha que existia exatamente na frente da garagem da empresa petroita onde tem a ronda e amarra desculpa fazer merchandising mas eu acho que é mais fácil pra o pessoal se localizar essa ilha tinha aproximadamente 900 metros quadrados e é bem legal quando tragam a imagem que não está aqui porque veio o pdf que dá pra gente ver quantos ônibus porque os ônibus estão ali parados na imagem quantos ônibus caberiam dentro dessa ilha um bocado por um acaso é uma das áreas que mais inunda aqui no município próxima por favor aí ó mais ou menos aí onde ficava a ilha próxima por favor essa daqui é na frente da fábrica São Pedro de Alcântara quem passa lá hoje eu vim de transporte público estava no ônibus então conseguia ver até melhor dá pra ver os resquícios de afloramento de rocha no fundo do leito do canal próximo por favor ali onde ela ficava mais ou menos próxima essa outra fica perto ali da estação de tratamento de esgoto do Palatino próximo por favor está no imaginário da população até hoje eu consultei algumas pessoas de 70 80 anos eles lembram do desmonte dessa ilha então deve ter ocorrido aí por volta da década de 60 próxima por favor e a última que é eu acho que vai estar no imaginário de algumas pessoas que estão aqui que fica na frente da fábrica Verne ficava né é que é onde se instalava o bar navio que essa ilha foi anexada ao arruamento que está ali ao lado próximo por favor mais ou menos aí onde tem uma veterinária loja de carros próximo esse aqui é um link vai estar disponível acho que vocês conseguem colocar disponível a apresentação para quem quiser um link para um um story map é só clicar ali o link mesmo no pdf deve estar lá qualquer coisa também passo para quem está controlando a reunião e passar para quem quiser para a gente navegar em cima ter como ver o antes e o depois e tudo mais próximo por favor o último trabalho que a gente fez eu gostaria de chamar a atenção esse mapa aqui de 1945 ele foi feito por foi feito pela Amanda da prefeitura municipal de Petrópolis tem vários pontinhos ali circulares são perfis transversais do rio pena que não ficou legal próxima por favor porque tinha um gif animado esse dali é está próximo a a entrada da mozela tem o rio Paulo Barbosa e o rio Piabanha aqui embaixo e a gente consegue perceber que em todos esses perfis as obras planejadas elas estrangulavam mais ainda a drenagem pena que não ficou aqui o gif eu não posso mostrar para vocês mas vocês podem ter acesso depois próxima por favor um outro exemplo próxima por favor então o resultado dessa análise está nesse mapa dali os pontinhos são esses perfis transversais do mapa de 1945 quanto mais avermelhado maior o estrangulamento proposto para o rio por que teve essa preocupação alguma questão de mobilidade urbana de alargamento de ruas ainda não sei não pesquisei e quanto mais amarelo menor houve estrangulamento mas foi menor então na área verde a bacia do Piabanha na área em azul a bacia do Palatino e na área em bege é a bacia do Quitandinha na bacia do Quitandinha todos os pontinhos estão em amarelo isso significa que em 1945 já não tinha mais como estrangular o rio ele já estava completamente desculpem o termo necrosado próximo por favor esse também um outro trabalho quem quiser tem um link ali que vai mostrar todos esses perfis transversais próximo esse é o último trabalho da gente eu falei estou terminando já esse aqui é um documento que está na Biblioteca Nacional que está no Rio de Janeiro que é o plano do Fernando Radfeld Fernando Radfeld foi um engenheiro alemão convidado por Dom Pedro II para fazer a primeira expedição no Rio São Francisco e levantamento da bacia do Rio São Francisco mas ele veio aqui em Petrópolis e fez essa proposição em vermelho ou seja ele mostrava como estava em 1850 esse documento de 1850 como estava o rio o rio Quitandinha e o rio Palatino aqui no centro histórico em vermelho como estava a proposição dele em azul próximo por favor ali estão os perfis os cinco perfis que eu falei um ali perto dois ali próximo ao Obelisco outro ali perto da da Praça Dom Pedro e os outros três ao longo do Rio Palatino desde do prédio dos Correios até ali próximo também do Obelisco desculpa falar rápido mas o tempo é curto próximo por favor e aí nós do lado do laboratório fizemos uma campanha em 2020 ainda na Covid isso aí foi um domingo de manhã não tinha ninguém na rua e até por conta das questões do afastamento a gente fez um levantamento laser para tentar entender o que tinha acontecido nessa proposta do Radfeld então ali a C é o resultado do laser o B é as fotografias do próprio aparelho próximo por favor bom tinha ali também uma outra imagem atrás que mostrava o resultado mas agora novamente em vermelho o do Keller em azul o que foi proposto pelo Radfeld que a gente não sabe se foi levado a cabo em verde o que foi o que existe hoje aqui na área do centro histórico próximo por favor aqui estão dados a gente vê que houve um aumento na questão da área da drenagem aqui no centro histórico em azul era do Keller que foi proposto pelo Radfeld houve um aumento de área nesses perfis de 61% do Keller para o laser que é de 2020 um aumento significativo para 70% e se comparar o que o Radfeld fez lá em 1850 com o que existe hoje assim houve um risório crescimento de 3,31% próxima por favor para fechar aí a concentração de inundações graças ao levantamento dos dados disponibilizados pelo INEA de 2011 a 2018 a concentração ali na estação fluviométrica na frente do McDonald's em detrimento das outras bacias próxima próxima também bom isso é um quadro final aqui estão as bacias novamente reduzidas as estações fluviométricas que é onde a gente tem um controle das inundações uma classificação bem qualitativa o Rick Tandinha como numa situação muito alta de suscetibilidade de inundação o Palatino em seguida e por último o Piabanha isso não significa dizer que o Piabanha está tão melhor assim próxima e aqui um quadro geral não vou ficar explicando mas em relação ao que a gente levantou essas poucas variáveis essas variáveis não são variáveis que definem o quadro dessas bacias mas são indicativos que é a questão da perda da sinuosidade que eu falei anteriormente para vocês a perda das ilhas a largura dos rios a variação de área de evasão desse último trabalho que eu mostrei para vocês os índices geomorfológicos que foram levantados a concentração de inundações e área de edificação levam a crer que a situação na bacia do Rick Tandinha ela é muito alta é uma situação bastante complicada em relação à suscetibilidade a inundações desculpem que eu falei rápido assim não deu para para ter os efeitos que eu queria mostrar aqui para vocês mas eu acho que falei demais mas passei obrigado e agradecimento às instituições que me ajudam no desenvolvimento desses trabalhos obrigado a todos muito obrigado professor doutor Manuel do Couto Fernandes ótima apresentação te peço desculpas pela deselegância de te interromper todo mundo estava muito entertido com a sua apresentação e ela é muito importante para contextualizar apesar de eu saber que muitas das figuras que estão presentes já conhecem esse quadro é importante também para quem está nos assistindo entender essa discussão a gente ainda tem mais duas apresentações vou pedir um pouco de paciência para a mesa e para quem está presente vou pedir também que as apresentações possam ser um pouco mais breve mas antes disso compor a nossa mesa com algumas presenças em primeiro lugar o meu companheiro e amigo Leandro Rocha a quem já quero dizer que essa audiência pública por mais que não seja suficiente é também respeito em homenagem ao Gabriel e a todo mundo que a gente perdeu ali no Rio Quitandinha para que nunca mais aconteça obrigado Leandro Leandro Rocha do Instituto Gabriel agradecer a presença do vereador Domingos Protetor está aqui conosco do vereador Gil Magno também compôs a mesa conosco e também pedir para estar aqui com a gente o secretário de Defesa Civil Coronel Gil Kempers convidando também para compor a mesa o secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Petrópolis Marcos Santiago muito obrigado pela presença bom dando andamento às nossas apresentações pedindo novamente que a gente possa fazer da forma mais breve possível sem perder os conteúdos eu convido a Laura Vidal e o Maurílio Brito do Arquilab que é o Laboratório de Arquitetura e Empreendedorismo da Estácio de Sá presente pela ordem por favor em seguida a gente vai passar para o INEA fica à vontade Domingos um minuto eu queria deixar aqui a minha felicidade de ver dois representantes do Governo Municipal aqui nessa Casa hoje deputado porque às vezes a gente faz algumas audiências públicas convoca os representantes do município e os representantes do município não vêm como a gente fez a audiência do radar que é de suma importância vossa excelência acompanhou e não tinha um representante do Poder Executivo Municipal então eu fico muito feliz de hoje ter dois representantes ilustres do Poder Executivo que possam estar participando e cooperando e vendo as soluções que podem ser dadas a curto médio prazo nessa audiência tão importante parabéns aí deputado Yuri Moura muito obrigado vereador e só reforçar para todos os presentes que o nosso objetivo aqui nessa audiência é justamente buscar a cooperação necessária para que a gente tenha uma solução efetiva nós perdemos muito tempo a ciência já aponta o problema da cidade em planejamento urbano em racismo ambiental no não cuidado com a nossa natureza com as nossas bacias e agora é uma oportunidade única da gente ter a perspectiva de um investimento do Governo Federal perante aquilo que a sociedade civil sempre apontou a presença da academia a vontade do Governo Municipal e do Governo do Estado para a gente poder resolver e aí o nosso papel enquanto legisladores é criar esse ambiente de articulação muito obrigado por estar aqui e a presença de todos passo agora então para a Laura e para o Maurílio bom dia a todos bom dia a todas é agradeço a oportunidade ao deputado no qual nós já havíamos nos conversados antes feita essa apresentação prévia antes e eu vou sempre também agradecer a minha mestra Rafaela onde eu vê-la que foi a minha professora na engenharia não tem como passar despercebido parabéns ao professor extremamente coerente a apresentação sólida e eu acho que vai até agregar a nossa apresentação posterior dele eu sou Maurílio Pimenta sou arquiteto e urbanista tenho formação técnica na parte de engenharia e edificações sou cofundador do Arclab do Labim que é o laboratório de empreendedorismo da Estácio e laboratório de interiores da Estácio nós já estamos desde 2019 trabalhando diretamente com as secretarias aqui da cidade prestando nossos trabalhos e serviços sem fins lucrativos nós sempre adquirimos um certificado com o nosso trabalho porque a nossa intenção é acadêmica então a gente sempre busca mestrado e doutorado isso para a gente é importante agradecer também ao secretário de defesa civil Gil que sempre nos apoiou desde o princípio sempre nos deu atenção sempre abriu a porta para nos orientar até tecnicamente sobre isso e antes de eu passar para lá para ela começar a apresentação eu vou fazer uma abertura aqui sucinta da COP28 apenas um trecho da COP28 que eu acho que é válido a questão econômica portanto se mostra um forte motivo para que os países empresas e sociedade unam mais forças tecnologias e financiamentos para enfrentar a crise climática global e sem precedentes então eu acho que isso é uma abertura bem é tocar na ferida no que a gente vai começar a falar aqui principalmente em termos de financiamento tecnologia né então eu vou passar a palavra aqui agora para minha sócia Laura e ela vai dar início também a nossa apresentação que vamos fazer o possível para ser mais dinâmico e um pouco menos técnica para que todos possam ter compreensão do que a gente quer apresentar aqui tá obrigado bom dia a todos né eu me chamo Laura Vidal me formei recentemente arquitetura e urbanismo esse trabalho começou dentro da academia é um trabalho que já passou por iniciação científica projeto de extensão e foi o meu tema de TCC tá intitulado como Petrópolis Resiliente a gente tá trabalhando o uso de soluções baseadas na natureza para mitigar as cheias da bacia hidrográfica do que tem dia é quais soluções baseadas na natureza a gente não consegue resolver o problema de fato mas a gente consegue mitigar esses alagamentos é eu acho que isso é importante esse foi o tema que a gente resolveu tratar é eu não sei se conseguem colocar a apresentação aí já por favor pode passar por favor é o que que é o tema desse trabalho é fazer um planejamento urbano e uma gestão hídrica por que que a gente escolheu esse tema para mitigar os efeitos causados pelas inundações e pelos alagamentos aqui na cidade escolhemos a bacia hidrográfica do que tem dia mais a frente vou explicar o porquê e como que a gente faria para mitigar esses alagamentos seria implantando a SBN que são essas soluções baseadas na natureza pode passar por favor só para a gente contextualizar aqui um pouco é como que foi feito o estudo é foi obter um olhar sistêmico na bacia hidrográfica do que tem dia entender ela como um todo quais são os problemas que ela possui aplicar a metodologia do professor e pesquisador Jack Yern que é um professor que publicou artigos referentes a bacias hidrográficas então como que a gente analisa uma bacia hidrográfica como que a gente procura ações para essa bacia então o diagnóstico foi baseado nele além de nós termos feito um mapeamento já referenciado e por último foi aplicar as ações o que a gente pode fazer nessa bacia aplicar biodiversidade ecossistemas bem manejados nessa questão da água essa questão hídrica e reforçar o direito da comunidade sobre os recursos naturais o professor falou aqui sobre a importância dos rios por exemplo o rio como papel principal na cidade pode passar por favor como objetivo do trabalho seria sugerir essa abordagem de SBN mitigar os eventos críticos como todos sabem aqui Petrópolis possui acumula eventos críticos extremos relacionados não só a saneamento ambiental mas também a saúde e principalmente a segurança hídrica e como providência seria implantar essas SBNs para elas gerarem algum tipo de consequência positiva e uma sensação de cuidado também com a população e com o espaço público os espaços que a gente tem em Petrópolis pode passar por favor a justificativa de estudar essa bacia seria o planejamento urbano a cidade ela adotou historicamente um planejamento sem viés sustentável para a época super aceitável acumula eventos críticos extremos como eu já falei por que implantar a SBN também é uma justificativa a cidade ela não tem esse tipo de solução ainda e a SBN ela tem ganhado muito espaço no contexto político-econômico o Brasil trouxe esse termo há pouco tempo a cidade de São Paulo por exemplo é a principal cidade que trabalha com SBN atualmente no Brasil e uma outra coisa que eu já comentei a cidade possui esse alto risco de inundações não só na bacia do Quitandinha mas principalmente a bacia do Quitandinha pode passar por favor a SBN ela traz três tipos de relevância que eu acho que são as principais ambiental social e econômica eu consigo reduzir o impacto ambiental de alguma forma eu contribuo para uma continuidade ecológica no município eu protejo a biodiversidade eu consigo criar habitats naturais para fauna flora o social com a SBN além de eu estar resolvendo um problema de alagamento mitigar esses alagamentos eu consigo também fornecer espaços verdes para a população espaços de recriação de bem estar além de eu estar contribuindo com uma infraestrutura básica de lei e econômica também a infraestrutura verde ela reduz custos a longo prazo é muito mais fácil implantar uma infraestrutura verde mais barato implantar uma infraestrutura verde do que uma infraestrutura cinza então por que não implantar uma infraestrutura verde assim eu consigo até mesmo remanejar as pastas de orçamento e reduzir custos da infraestrutura cinza consigo remanejar essas pastas e aplicar em outras frentes outros problemas que a cidade também possui pode passar por favor como relevância eu trago aqui um infográfico da SBN que ele fala sobre recuperação urbana saúde e bem estar todas essas coisas que ele proporciona e também a SBN ela está dentro dos objetivos para desenvolvimento sustentável eu trouxe aqui até algumas categorias como saúde e bem estar educação de qualidade ela atinge também o item 6 de água potável porque eu consigo tratar essa água se eu quiser além de mitigar esses alagamentos pode passar por favor e aí aqui eu trago até um gráfico do manual LID que é o Low Impact de 2010 que ele fala um pouco sobre por que implantar a infraestrutura verde e não implantar a infraestrutura cinza eu consigo gerar espaços com vegetação consigo proporcionar como eu comentei anteriormente uma continuidade ecológica proporcionar bem estar para a população pode passar por favor entrando um pouco nas mudanças climáticas que eu acho que é o maior problema que tem se discutido nas COPs principalmente então as inundações e os alagamentos na cidade estão cada vez mais frequentes se a gente implantar esse BN a gente contribui para a redução desses desastres que estão relacionados às mudanças climáticas consigo fazer uma reintegração da natureza à paisagem urbana de uma forma sistêmica nas bacias hidrográficas e isso é parte da resposta para a gente resolver esse problema um item que eu trouxe foi que a COP27 ela abordou o tema de mudanças climáticas foi até uma das minhas defesas no TCC e aí eu trago também que a COP28 também abordou continua sempre abordando esse tema além de abordar também a questão econômica e a questão tecnológica e segundo o IPCC da ONU a gente tem um prazo de até 2030 para reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa pode passar por favor bom conforme essa apresentação essa introdução como podemos melhorar isso monitorar e acompanhar com tecnologia será que é possível essa tecnologia existe será que a gente tem aqui e agora eu vou apresentar para vocês como que nós monitoramos mapeamos todo esse nosso trabalho que a gente faz podemos ir adiante por gentileza não se trata só de voar com drone se trata de mapear com precisão cada detalhe existe um processo dentro do mapeamento em ponte cloud em nuvem de pontos que se chama GSD é a distância em relação ao solo hoje nós conseguimos chegar a 100 metros de altura um mapeamento com 4 centímetros no chão tudo que tem 4 centímetros no chão nós conseguimos dimensionar até milímetros a 100 metros do solo hoje a gente consegue fazer isso não só isso conseguimos gerar metragem quadrada metragem cúbica perfil longitudinal e transversal de terrenos análise de plano e altimetria em curvas de alta precisão gerar dados logs planta técnica conseguimos gerar topologia as alturas definidas pelo mapeamento e conseguimos gerar exatamente o dimensionamento sem exatamente estar naquele local mas demora muito para fazer isso quantos dias uma área de 5 km² que nós fizemos no Quitandinha nós fizemos em 40 minutos adiante por favor e não é só essa parte de captar informações técnicas da geografia da geologia ou da topografia em si como técnico mas é saber quais são as áreas fazer a parte de complementação de planta técnica com a ortofoto georreferenciada definir a parte de talvex esse é um detalhe interessante nós fizemos de brincadeira esse mapeamento ali na nova cascatinha o morro da querosene só para testar o equipamento nós conseguimos em 30 minutos mapear essa área de mais de 5 km² e logo depois teve um deslocamento de rocha que nós voltamos lá e fizemos o mapeamento então nós tínhamos dados anteriores e dados posteriores com isso nós sabemos a massa a metragem quadrada o volume a trajetória da rocha a trajetória angular cálculos de fluidos conseguimos fazer um estudo de fluidos conseguimos fazer um estudo de solos e conseguimos fazer um estudo de solos e fluidos ao mesmo tempo com captação exatamente desses mapeamentos montar um banco de dados adiante por gentileza geramos um relatório que eu acho que um vereador da casa levou isso lá para a secretaria no Rio do que estava antes e do que aconteceu depois nós fizemos um mapeamento de algum ponto de eminências de rochas ali porque é um mapeamento de 4K uma resolução de 4K então você tem uma precisão absurda conseguimos gerar o log que são as partes de logaritmos de data o big data dele ali que são as informações então temos esse comparativo não só isso mas conseguimos monitorar também a parte de invasões crescimento desordenado entendeu impacto do entorno como que era antes como que ficou agora tá adiante por gentileza é tudo isso gratuito tá foi pelo Arclab o Arclab nós tivemos apoio da Estácio mas nós montamos tudo com o nosso bolso tá nós alunos compramos equipamentos que não são baratos inclusive estamos pagando eles até hoje mas isso é só engenharia macro não a gente pode fazer um escaneamento de solo também que dá uma precisão absurda interiores restauro de uma construção então a gente consegue dar um salto entendeu de algo pequeno e algo grande tá adiante por gentileza vocês conhecem mapeamos também tá conseguimos gerar todos os dados aí conseguimos gerar uma certidão atual de como que tá toda a estrutura externa e interna adiante por gentileza pode passar adiante que também é o mesmo processo por gentileza só pra ficar mais dinâmico os equipamentos que a gente conhece hoje que a gente já participou e viu isso é uma estação de monitoramento de deslocamento nós vimos isso no terminal logístico em Santos os chineses agora vão produzir o novo porto de Santos nós vimos isso é interessante é uma caixa de monitoramento independente que é tem a bateria própria né ela faz o monitoramento passa os dados sem fio né em momento ali atual e caso aconteça de danificar alguma caixa as outras fazem o complemento dela então as informações são mantidas dentro dessa caixa adiante por gentileza esse é um monitoramento interessante que tem campo do joadão de prisma ele faz um monitoramento de 360 graus e também gera os dados instantâneos tá sobre esse monitoramento adiante por favor e tem a estação né hidrológica que boa parte da quem está aqui conhece né pra parte de monitoramento também de águas de rio chuva etc adiante e nós também trabalhamos como parte de consultoria sobre a parte de aplicativos desenvolvidos para parte de alertas acompanhamento da defesa civil adiante por gentileza fomos consultados na parte de projetos urbanos para poder auxiliar nessa parte de programação adiante por gentileza adiante adiante por gentileza adiante 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 aqui foi só um para trazer um pouco da área de estudo né a bacia hidrográfica do quitandinha foi o recorte que a gente usou eu delimitei a partir da ajuda do geógrafo Felipe Fabrício Pimenta desculpa ele me ajudou a delimitar essa bacia né não é o campo que eu que eu estou acostumada a trabalhar com bacia hidrográfica essa delimitação é mais especialidade da parte de meio ambiente então eu como arquiteta mas também como urbanista e futura paisagista preocupada com essa parte de paisagem decidi estudar a bacia por isso então a gente usou basicamente essa delimitação para fazer o estudo da bacia hidrográfica e aí só para se localizar quem não conhece ali muito a área do quitandinha pode colocar na apresentação por favor esse item 7 é onde está o palácio quitandinha ali onde tem o lago e eu localizei também o centro histórico né onde a gente tem ali o palácio de cristal a praça da liberdade é o museu imperial só para constar como localização da delimitação que a gente usou para fazer o estudo tanto de mapeamento georreferenciado quanto o estudo de propostas também pode passar por favor aí aqui a gente traz uma ortofoto do mapeamento do quitandinha que foi o mapeamento que a gente fez com o drone né ponte cloud que a gente consegue obter com isso pode passar adiante por favor esse é um vídeo da área que a gente iniciou mapeando né não conseguimos ainda finalizar toda a extensão da bacia o mapeamento de toda a extensão mas já um grande trecho que foi o trecho inclusive que a gente aplicou propostas né que é o trecho mais alto ali do rio que é onde fica localizado o palácio quitandinha onde tem o lago quitandinha como eu falei anteriormente pode passar por favor e o interessante é o seguinte vocês não precisam ter esse equipamento esse programa nós conseguimos gerar dados que vocês acompanham pelo google off o google off tem uma precisão que pode variar de 1 a 20 metros esse não além da gente mandar os dados para vocês vocês conseguem dimensionar com precisão a cota de cada item ali pelo georreferenciamento que a gente fez entendeu então a gente gera para qualquer um abrir no google off esse tipo de material adiante por favor e só para finalizar essa parte de diagnóstico a gente ressaltou ali essas manchas em vermelho que são as áreas que a gente tem problemas com alagamento que seria a parte do centro histórico da obelisco ali mais no meio da bacia médio curso da bacia seria a coronel veiga e no alto curso às vezes a gente tem alguns problemas na rua frano de melo que é ali próximo ao ao lago quitandinha pode passar por favor aí aqui algumas fotos desses trechos que eu comentei quando acontecem inundações e alagamentos pode passar por favor e entrando na parte de propostas o que foi proposto foi proposto um planejamento de gestão hídrica que seria um planejamento urbano mas fazendo o gerenciamento desses recursos hídricos da bacia propor uma resiliência urbana promover essa integração essa priorização e esse pensamento sistêmico na bacia do quitandinha e a implantação de SBN como eu falei ela trabalha de forma sistêmica e ela contribui nessa redução de problemas relacionados às mudanças climáticas pode passar por favor e eu trago aqui a proposta o que a gente pensou seria uma rede de soluções baseadas na natureza esse termo SBN que eu falei desde o início para quem não tem conhecimento ainda ele é um termo guarda-chuva que ele foi criado na União Europeia e ele contempla soluções de engenharia e visa promover um ambiente urbano mais sustentável mais resiliente mais saudável ele começou a ser trabalhado lá e vem sendo trabalhado nas cidades no Brasil ele chegou há pouco tempo estão aprimorando muito porque dentro dessas soluções baseadas na natureza a gente tem as infraestruturas verdes a gente tem jardins de chuva biovaletas que são termos que foram feitos lá fora com materiais que se tem lá na União Europeia então quando a gente traz para o Brasil a gente tem que aprimorar algumas coisas aprimorar essas camadas ver como que a gente vai fazer com a brita quais são as camadas que a gente vai usar nesses jardins nessas biovaletas e tudo isso foi sendo adaptado como eu comentei anteriormente a cidade de São Paulo é a que mais implantou jardins de chuva no Brasil atualmente e eles trabalham com essas biovaletas praças piscinas que são praças que são um espaço na verdade a praça piscina ela é um espaço de lazer por exemplo uma quadra que em dias de chuva ela fica com aquela água contida antes de chegar ao rio então são soluções que eu estou mitigando o jardim de chuva ele está absorvendo a água ele está mitigando essa água antes dela chegar no rio e inundar então é um tempo ali que a gente tem na Coronel Veiga o que? chove se chover muito ela alaga com o que? 5, 10 minutos? se eu tenho ali uma sequência de jardim de chuva que está segurando essa água por um tempo já ajuda a Coronel Veiga que talvez vai alagar só depois de uma hora quem sabe isso é uma possibilidade na implantação desse jardim de chuva pode passar por favor aí aqui eu trago falando um pouco mais desse jardim de chuva e dessa biovaleta que foi a solução que eu mais implantei que a gente mais implantou nessa bacia como proposta o jardim de chuva ele é uma SBN que é caracterizada por depressões no solo preenchidas com uma mistura de compostos drenantes e vegetação como eu comentei já anteriormente ele auxilia nesse manejo das águas urbanas ele contribui para ambientes mais resilientes eu trouxe esse exemplo aí do jardim de chuva que é o modelo do campus da Universidade de São Paulo eles têm um laboratório lá e a universidade os alunos junto com os professores de urbanismo e de paisagismo eles estão fazendo essas propostas então esse é um modelo que é utilizado lá no projeto eu considerei jardins e biovaletas de 1,50 por 1,20 que é o modelo também que eles trabalham lá trouxe também algumas vegetações porque eu não posso colocar qualquer tipo de vegetação no jardim de chuva tem algumas plantas específicas que eu posso trabalhar nesse jardim até mesmo para não alastrar porque é um jardim que vai receber água pode passar por favor e aqui é a área que a gente decidiu implementar essas soluções por que eu escolhi trabalhar ali no no Palácio Quitandinha e não na bacia como um todo tem vezes que chove no Quitandinha e não chove no centro e o centro alaga então aonde que eu tenho que segurar essa água lá em cima então por isso que as propostas de SBN o jardim de chuva a praça piscina foram propostas lá em cima lá no alto curto da bacia preciso segurar essa água lá para ela não chegar com tudo na Coronel Veiga e não chegar com tudo no centro pode passar por favor com isso eu consigo promover também uma continuidade ecológica como eu comentei eu consigo preparar eu consigo promover essas estruturas interligadas e preparadas para falhar e promover essa continuidade ecológica tanto de fauna quanto de flora e até mesmo promover um circuito para a população dos pedestres um circuito verde eu estou na cidade eu estou em um ambiente de malha urbana mas eu estou em contato com a natureza de alguma forma pode passar por favor aqui é mais um trecho assim em 3D da área que a gente trabalhou eu escolhi três vias que é a Ayrton Senna a Amaral Peixoto e a Getúlio Vargas para fazer a implantação dessas jardins de chuva são vias que são tipologias eu posso a gente consegue escolher outras vias ali na bacia do Catandinha para implementar vias que tenham espaço e até em outros bairros a gente consegue implementar assim o Catandinha é um protótipo foi escolhido porque é a bacia que tem o principal problema de alagamento aqui hoje o que dá mais problema é o Rio Catandinha mas são propostas que eu consigo aplicar em outras bacias também do município de Petrópolis e até de outros municípios daqui próximos à cidade como areal aqui eu trago essa tipologia que são dos trechos 1, 2 e 3 que são as avenidas que eu falei então eu tenho um trecho de via e ao lado eu promovi uma ciclovia também na época do TCC que é uma coisa de promover um circuito ali também para o Catandinha uma área para a população mas eu tenho esses jardins de chuva e essas biovaletas então seria uma proposta de revitalização dessas avenidas implementar uma ciclofaixa eu faria uma intervenção paisagística e além disso esse tratamento das águas pode passar por favor aí aqui eu trago uma imagem de como ficaria essa ambiência esses são os jardins de chuva que eu tenho uma vegetação ali no espaço mas ele também ele mitiga essas águas pode passar por favor essa seria uma vista de como seriam essas biovaletas ali no meio fio eu tenho aberturas que são aberturas para entrar essa água e o jardim ele está um pouco mais abaixo da via justamente para essa água conseguir entrar ali e a própria vegetação ajuda as plantas vão filtrando pode passar por favor essa aqui é mais uma mais uma imagem de como ficaria essa ambiência urbana pode passar por favor essa tipologia do trecho 4 que seria a rua Frano de Melo ali próximo ao lago como eu comentei com vocês é uma rua que tem espaço não tem muito fluxo de veículo então é uma ótima via para implementar jardim de chuva consigo fazer uma ambiência no rio também uma passagem próxima ao rio melhorar um pouco aquela margem ali que também ajuda a margem do rio também ajuda a conter aquela água pode passar por favor aí eu trouxe aqui uma imagem também de ambiência pode passar por favor de como que ficaria de novo essas aberturas a biovaleta ela é uma continuidade assim ao longo da via ela tem essas aberturas para a entrada de água pode passar por favor mais uma ambiência urbana ali da paisagem do contato da população com a vegetação pode passar por favor e essa contemplação do rio que foi tratado até em Medellín na Colômbia há pouco tempo eles fizeram uma revitalização do rio Medellín e a proposta era a priorização do rio e o contato com o rio trazer o rio para essa paisagem urbana que foi uma coisa que o Queller há muito tempo já propôs que é uma coisa que hoje a gente pensa em priorizar o rio e ele lá atrás já colocou o rio na frente das residências ele já trouxe o rio para a paisagem isso já é uma inovação para a época apesar de não ter se pensado muito na drenagem isso é uma inovação para a época pode passar por favor e essa aqui é a tipologia que é um é um terreno lá no Quitandinha que o que o Lago Sul já usa como estacionamento um trecho e poderia ser feito um estacionamento verde que é uma tipologia que é até abordada no manual LID são esses estacionamentos verdes na União Europeia se aborda muito isso que é mais um motivo de fazer drenagem pode passar por favor essa é uma imagem pode passar por favor de como que ficaria essa ambiência esse estacionamento verde ele é tratado pode passar por favor com um piso poroso que ele também já contribui para a entrada de água ele se tem vegetação tem essas aberturas na via pode passar por favor mais uma imagem e esse aqui esse é o último rio esse é o último desculpa esse é o último terreno que eu vou falar esse é um registro da tragédia da última tragédia que é um terreno próximo ao hotel ali e isso daí é como ficou ele já funciona como uma bacia de detenção ele em si ele já acumula água nele pode passar por favor então por que não usar ele para fazer um grande parque alagável que é a bacia de detenção que eles falam na infraestrutura cinza eu estou promovendo um espaço de lazer para a população estou promovendo ali um espaço para fazer piquenique para a família para colocar equipamento infantil e ainda estou ajudando na questão do alagamento estou segurando aquela água ali em dias de chuva pode passar por favor esse parque alagável é um terreno que eu escolhi que ele já funciona como um parque alagável naturalmente eu estou só propondo um uso ali para a população que ele pode ser aplicado em vários outros terrenos aqui da cidade de Petrópolis eu posso pegar e fazer um parque promover um espaço de convívio para a população e ajudar no alagamento pode passar por favor essa é a última proposta aí eu trouxe algumas imagens pode passar por favor o terreno ele já tem um aclive ali para ajudar nesse acúmulo de água pode passar por favor isso aqui é mais uma imagem que ele já tem ali uma descida mostrando como que poderia ser feito alguns terrenos podem ser adequados mexer um pouquinho na topografia pode passar por favor ele funciona em forma de arquibancada com isso a gente finaliza o que a gente pensou essas tipologias que a gente traz lembrando que são propostas que elas podem ser aplicadas como eu falei anteriormente em outros locais daqui de Petrópolis então assim a gente usou a bacia do Quitandinha mas pode ser aplicada em outros locais eu queria agradecer ao deputado mais uma vez pela atenção a esse problema e fazer um convite porque vocês não dão um pulo lá no túnel extravasor e fazer uma visita lá porque não tem condição não dá para ir lá vocês precisam se apropriar mas por que não um passeio virtual dimensionado estamos há dois meses propondo um escaneamento no túnel gratuito e a gente não consegue todos vocês podem passear lá dentro do túnel sem molhar o pé sem ir lá sem entrar no buraco quem vai entrar somos nós dois meses a gente está propondo um escaneamento do túnel extravasor do Kissamã inteiro até o Itamaraty gratuito e a gente não consegue isso qual o intuito disso? nosso trabalho de mestrado para a gente vai ter um retorno claro mas eu acho que mais para a população então assim deputado duas frases que eu queria falar que as pessoas não sabem o que querem até que você mostre a eles que é do Steve Jobs está sendo mostrado Henry Ford falou se eu perguntasse a opinião das pessoas do que fazer eles me pediam cavalos mais velozes eu dei o Ford T Ford T está aí então estamos à disposição eu e minha equipe para o que vocês precisarem desde 2019 já estamos à disposição obrigado a todos e desculpe a demora muito obrigado Laura e Maurílio ótima apresentação realmente soluções baseadas na natureza são um caminho gostei que vocês citaram a COP28 eu tive a oportunidade de participar da conferência das partes da ONU estive lá por uma semana é claro que a gente sabe as contradições que a COP traz estive num país que é um dos maiores produtores de combustíveis fósseis mas essas são as contradições do sistema que a gente vive um sistema que oprime o homem pelo homem então a gente tem que tentar aos poucos mudar e estamos atrasados mudar essas relações econômicas políticas e a nossa relação com a natureza parabéns pelo trabalho fico feliz que a gente conseguiu trazer para essa audiência pública complementando também a apresentação do professor doutor Manuel gente para fechar essa primeira etapa eu sei que é um pouco cansativo esse número de apresentações mas a gente precisa criar um ponto inicial de diagnóstico para poder fazer as discussões eu vou convidar o presidente do INEA o Fio Campelo que vai demonstrar um pouco do trabalho que o governo do estado tem feito também na bacia do rio que tandinha em seguida vou passar para o governo municipal também fazer essa exposição eu quero agradecer a presença do vereador Ingo Rames que também se juntou a nós aqui e também fazer um agradecimento às promotoras do Ministério Público tanto a doutora Vanessa Katz como também a Zilda Januzzi que tem uma grande contribuição nesse assunto mas infelizmente não puderam estar aqui hoje mas temos aí dentro dos encaminhamentos procurar o Ministério Público endossar a movimentação que eles têm feito para que a gente possa avançar e ter medidas efetivas Phil você me ouve escuta bem deputado me ouve bem não é isso oi você está na COP também não está estou aqui estou no penúltimo dia de discussão aqui fica à vontade tá bom primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade ao deputado o deputado sabe que a nossa agenda aqui é uma agenda puxada então fuso horário também a gente está acabando a gente acabou a última reunião agora e aqui já é de noite já eu sei que vocês estão começando o dia aí mas a gente está durante esses dez dias fazendo essa dupla jornada quero cumprimentar o Coronel Kempis que eu acho que o que eu vi aí também está na mesa aí é um grande parceiro também nosso aí na construção de políticas públicas e de resposta de desastre prevenção e preparação para chuvas de Petrópolis cumprimentar também o vereador Fred Procopio vereador Ingo acho que tem um outro vereador que eu não estou conseguindo ver aqui e estou com o delay também mas cumprimentar todos os vereadores e as pessoas cumprimentar a Laura que eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela numa audiência pública parabenizar a gente teve um dia aqui só focado em SBN uma das nossas lideranças aqui inclusive é a doutora doutora Maria Ikemoto que é doutora em SBN ela apresentou algumas soluções e está estudando mais propostas aqui para a gente levar para o nosso estado do Rio de Janeiro para parabenizar o professor Manuel eu não consegui ver direito aqui por causa do delay mas definitivamente a gente vai pegar o contato para conversar com ele e eu acho que o professor Manuel ele foi muito feliz em apresentar o problema não é um problema que a gente não começou ano passado Petrópolis ele tem esse problema que já vem de décadas a gente tem uma eu acho que poderia até corroborar com a apresentação dele e colocar mais um dado Petrópolis tinha cerca de 70 mil pessoas na década de 60, 70, 80 hoje tem ele falou em 270 mil chega a 300 mil população flutuante então é uma cidade que ela tem que rever a questão de capacidade de carga dela de antropização porque uma das questões que a gente está que ele explicitou muito bem eu acho que que a doutora Rosângela e a doutora Regério no livro deles de prevenção de cidades naturais que eles prepararam para o Instituto Geológico de São Paulo eles colocam dentro das principais dos principais problemas que você tem para para ter uma enchente além dos do processo natural de de geográfico são as ocupações das margens que a gente chama de FMP a gestão de resíduos o antropização como já falei que era não só a questão de permeabilização mas também a o adicional de efluentes lançados nos corpos hídricos nós consumimos águas e essa água sai de algum jeito e vai para o corpo hídrico os assoreamentos que é o que a gente vai falar um pouco aqui também de combate e ele foi muito feliz em falar na questão da retificação dos corpos hídricos o Petrópolis evidentemente tem uma uma retificação histórica que é até potombada pelo patrimônio que é uma retificação uma retificação hídrica que você deixa mais retilíneo você tira as curvas e isso deputado o que acontece você acelera o escoamento daquela posição mas você joga aquela água mais rápido para a posição dos antes então e você leva mais que arraigamento também a velocidade daquele corpo hídrico ele passa então o que a Laura está falando de SBN a gente também fala muito da questão de renaturalização do ambiente a renaturalização do ambiente ela também passa por a gente fazer essas correções que em Petrópolis hoje em dia vários trechos já é impossível por causa da própria chegada e aí quando a gente fala até quando a gente está falando muito sobre restauração florestal aqui que é a maior proposta de mitigação para as mudanças climáticas e adaptação ela também não é só plantar árvore as pessoas acham que é só plantar árvore na verdade é o enriquecimento da biodiversidade você pensar que você tem que trazer a fauna de volta você tem que trazer a serra pileira de volta você tem que trazer os indivíduos naturais daquela área para que aquilo ali seja recomposto e polinizado através da própria força da natureza e por último colocar o ser humano no centro do problema no centro da resolução no centro do problema porque de fato quem precisa ser salvo não é o planeta são os seres humanos porque o planeta nós só seremos mais uma das grandes extensões que já tiveram seis e a gente vai ser só a sétima então daqui a alguns milhares de anos a terra renasce vigorosa novamente com outro tipo de indivíduo eu tenho uma apresentação que eu vou tentar passar o mais rápido possível deputado para entrar para as discussões de um pouco do nosso nosso trabalho talvez tenha um pouquinho de delay na apresentação mas eu vou vou tentar pedir acho que não sei se a Miliana que está passando só para vocês saberem a minha chefe de gabinete está aqui a minha diretora de junto de recuperação ambiental está aqui a Thay está aqui também que é da nossa meteorologia e eu acho que só tá então o INEA hoje graças a Deus deputado 44% das nossas lideranças são femininas e que sejam que passem mais de 50% que eu acho que falar em meio ambiente também é falar em identidade igualdade de gênero também vamos lá vou pedir para passar rápido aí tá Vanessa você que está passando não estamos conseguindo acompanhar sim tá então só para dar uma contextualizada deputado ah tá Miliana beleza então falo contigo só para dar uma contextualizada pode ir um pouquinho Miliana a gente nos desastres a gente tem uma equipe que está de prontidão já estamos com os contratos assim só para passar rapidamente no desastre do ano passado de 2022 a gente tinha a gente no dia seguinte o desastre a gente conseguiu mobilizar 234 servidores do INEE agentes ambientais sete máquinas 25 caminhões a gente já está com os contratos os motossairs EPI kit primeiro socorro a gente já está com essa equipe toda contratada e treinada a gente saiu de 199 guardas-partes agentes ambientais que são treinados também para atuar nessas obviamente sempre de backup dos bombeiros a defesa civil é o nosso grande governante nesse momento eu sempre falo isso nosso líder a nossa liderança vai ser sempre defesa civil a gente vai ser utilizado de retargo de retargo 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 retaguarda deles e a gente fez esse papel a gente aumentou agora o efetivo de 199 para 273 e a gente aprovou anteontem num programa conservar mais que a gente vai vai para 300 agentes ambientais então a gente vai ter mais efetivo para atuar nessas ações e mobilizar nessas ações para cooperar num eventual desastre pode ir Milena aí a gente algumas imagens nossas são os amarelinhos nossos que trabalham lá de vez em quando eles avançam quando precisam quando o bombeiro insta eles eles recuam trabalho pode ir pode ir só algumas fotos distrutivos fizemos uma parceria com a com a com a com a Amazon também para como a Laura já mostrou aí a questão das cicatrizes né de fazer análise de quanto de detrito caiu pode ir é para levar normalidade para a cidade a gente com aquele com aquele efetivo de trator e de caminhões a gente fez 460 viagens um volume escalado de quase 6.500 metros cúbicos né e o volume transportado lá de 146 toneladas pode ir aí só algumas fotos de desobstrução dizendo que a nossa equipe está continua sendo preparada e os contratos sendo 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 renovados e ou licitados e para não ter que nenhum contrato de emergência a gente está com tudo já à disposição pode ir pode ir pode ir pode ir pode ir mais um ah não peraí desculpa desculpa é porque estou vendo no youtube está mais lento tá é isso é para 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 esclarecer para todo mundo né logo depois do dos desastres de 2022 é o ministério público montou um grupo de trabalho que a gente participa tem reuniões quase quase mensalmente é algumas pessoas que estão aí provavelmente participam conosco e aqueles que quiserem participar também são são bem-vindos que é uma é um GT que ele pega as experiências locais também professores e a gente vai fazer as nossas ações discutindo e e de forma participativa tomando as nossas decisões né o camp está sempre lá com a gente tem mais vários outros secretários de governo a gente fala sempre que as ações têm que ser integradas sempre nesses casos porque não dá para você por exemplo fazer um desacionamento de rio sem a CP trans fazer o o movimento necessário para que as máquinas passem num programa de mitigação não tem como não ter a defesa civil municipal trabalhando com a gente hermanados então é sempre um trabalho é um trabalho sempre pode ir Phil você nos escuta acho que a gente perdeu um pouco do sinal travou vamos aguardar um pouquinho para ver se o Phil consegue retornar assessoria está em contato com ele pelo whatsapp tem algum posicionamento é acho que vai ser difícil retomar a conexão dele qualquer coisa a gente abre mais um espaço para o INEA ao longo da audiência bom seguindo aqui as nossas apresentações convido o coronel secretário de defesa civil Gil para apresentar um pouco do planejamento e das ações do governo municipal sobre o rio que tandinha e também no advento das tragédias bem bom dia a todos bom dia excelentíssimo senhor deputado uma honra poder estar de novo com o senhor pessoalmente bom dia aos nobres vereadores que aqui se encontram me ouve bem aos demais integrantes da mesa muitos amigos vejo aqui presente sim estamos ouvindo por exemplo amigos Leandro companheiro também importante ver saldo também ao secretário de governo marco santiago que gentilmente me convidou para estar presente aqui e acompanhar a questão da drenagem eu acompanhei aqui a apresentação do professor Manuel e a gente fica muito feliz de poder discutir essas ações e entender que a cidade hoje pensa na condição da resiliência pensa na construção de risco eu fui diretor outro semadem e fui o primeiro diretor inclusive montei o semadem do estado do Rio de Janeiro e eu tenho ofícios meus datados de 2015 2014 solicitando radar solicitando medidas preventivas e mitigatórias e agora a gente consegue entender que essas ações fazem parte da nossa rotina a gente passou por um período de tragédia e a gente vive um novo normal relativo às mudanças climáticas então deputado a COP deve também fazer uma mudança na sua forma de enxergar então a COP de um modo geral até a 28ª tinha um foco sempre nas mudanças climáticas provavelmente a 29ª e a 30ª já terão foco em mudanças climáticas gerenciamento de risco gestão de desastres e racismo ambiental então é uma nova forma de enxergar infelizmente essas mudanças climáticas e os agravos que vem acontecendo os impactos a gente sente diretamente na pele se a gente vê o que vem passando nos últimos tempos com relação às ondas de calor a formação de eoninhos em consequência a gente está passando agora por isso então a gente tem no sul do país a intensificação do volume de chuva o norte do país muito seco e a possibilidade de um verão muito chuvoso aqui na nossa região região sudeste fatalmente vai ser impactada por um volume de chuva grande no próximo verão e aí a colocação que a gente faz é o que fazer diante disso as medidas estruturais realmente elas são muito importantes mas as medidas não estruturais também tem um papel muito importante nisso Petrópolis ela foi acometida por um volume de chuva considerado até o maior da história até São Sebastião a gente teve 550 milímetros de chuva em 24 horas com um dado mais exato ainda no dia 15 de março nós tivemos 260 milímetros de chuva em duas horas basicamente ou seja são 260 litros no metro quadrado e eu posso assegurar os senhores como especialista como físico de formação como pesquisador do NEPED da UF nenhum solo do mundo é capaz de escoar 260 milímetros de chuva em uma hora a chuva horária em alguns momentos chegou a 121 milímetros registrados pela estação São Sebastião então isso não tem como mudar a condição geológica e geográfica de Petrópolis fazem Petrópolis a cidade com maior risco de desastre do país então isso aí já está verificado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional já é fato consumado e catalogado através do Atlas e aí a gente tem um grande desafio que é o novo normal nós tivemos São Sebastião com 683 milímetros de chuva em 24 horas nós tivemos Angra com 880 milímetros de chuva em 48 horas alguém aqui duvida que a gente vai estar nos próximos anos chegando aos mil milímetros de chuva em 24 eu não duvido perfeito a capacidade de escoamento da cidade ela realmente a gente comprovou aqui nas diversas apresentações mudou o volume de chuva que atinge a cidade mudou e aí tanto pela questão da urbanização quanto pelo desenvolvimento da cidade não é capaz mais de escoar esse volume de chuva a colocação é o que faremos com isso quais serão os projetos quais serão as medidas que serão adotadas no campo estrutural e do ponto de vista não estrutural eu aqui não vou aqui perder tempo falando do ponto de vista estrutural a gente já sabe que são necessárias diversas ações e a engenharia eu sou professor do curso de engenharia há 15 anos hoje leciono em duas pós-graduações uma delas específicas de engenharia a gente não discute mais isso com relação às intervenções estruturais elas têm um custo e aí é uma questão como qualquer administração pública entender que é um cobertor curto o município não vai ter capacidade de realizar uma série de intervenções e é necessário um esforço coletivo do governo federal e estadual e municipal recentemente semana passada tivemos uma reunião no MP justamente para a gente começar a desenvolver um sistema nacional de defesa civil então Petrópolis é a única cidade do país é o único município do país que dispõe de um fundo de defesa civil com recurso municipal aprovado aqui nessa câmara então nenhum outro nenhum outro município do país tem um dispositivo capaz de ter fundo para ações preventivas mas o governo federal não dispõe dessa ferramenta atuante então como é que você faz um repasse fundo a fundo para ações preventivas se o próprio fundo do governo federal não está articulado para isso se o próprio estado não tem recurso para isso então a gente precisa articular um sistema como é o SUS como é o SOAS para que você tenha efetivamente uma forma de que todos os entes federativos não atuem apenas na resposta defesa civil não é resposta só as ações de resposta elas vão acontecer mal ou bem a cidade ela já está já está habituada aos impactos a resposta vai acontecer o que a gente não pode mais é permitir que grande parte da população negra seja afetada e não tenha voz na hora de discutir esse cenário esse é um momento importante de trazer para essa discussão como é feita essa ocupação do solo como é feito esse ordenamento e a gente Petrópolis tem que sair nessa vanguarda também de discutir a prefeitura vem realizando esse processo o Morro da Oficina é um exemplo disso de você rediscutir a ocupação áreas de risco muito alto não podem mais ser habitadas esse é um processo que iniciou e aí tem que ser dado continuidade com as demais políticas públicas com relação a dragagem eu fico muito feliz de ter como parceiro o INEA realmente o fio fica aqui o meu elogio direto ao fio pelas ações e pela parceria com o município nas dragagens foram realizados mais de 70 mil metros cúbicos de sedimentos retirados do rio no primeiro distrito e o INEA também fez uma parceria de mais de 180 mil metros cúbicos de sedimentos retirados do rio fruto dos mais de 7.650 corregamentos que aconteceram na cidade então a ação de resposta aconteceu hoje a velocidade de escoamento do rio e aí eu já posso dar um dado real aqui quando você pega os pluviômetros da cabeceira do rio que estão ali São Sebastião Quitandinha Doutor Tousé quando o somatório desses pluviômetros bate 45 milímetros em 7 minutos a coronel veiga larga se esse volume de chuva bater mais de 80 milímetros em 25 minutos no centro da cidade Alago por isso a prefeitura criou um sistema que foi premiado já internacionalmente o sistema de cancelas ele foi apresentado no maior congresso de gestão de riscos do mundo em Coimbra e foi comprovado como uma das maiores medidas de prevenção de riscos em 2022 no mundo então assim a cidade de Petrópolis ela vem desenvolvendo ela está na vanguarda nas ações de defesa civil então esse é um trabalho muito importante essa semana a gente recebeu a gente teve orgulho de receber a defesa civil do município do Rio de Janeiro para conhecer o que nós fazemos aqui para ver o que nós fazemos aqui e para levar para o Rio de Janeiro medidas que são adotadas aqui como os núcleos de defesa civil como a capacitação de todos os agentes públicos estamos capacitando todos os policiais militares civis policiais rodoviários federais todos os lojistas do centro lançamos essa semana o plano de resiliência individual que diz o seguinte todo cidadão tem que saber tem que saber o que fazer numa situação de emergência o que fazer quando eu recebo um alerta da defesa civil o que eu faço meu filho está em segurança minha mãe está em segurança eu tenho que ter essa dimensão e a partir daí viver como todo cidadão que vive numa cidade em que tem que gerenciar o risco isso acontece no Japão isso acontece no Chile e todos os países no mundo que desenvolvem ações numa cidade que ela é impactada por desastres eles têm que aprender a conviver a defesa civil de petrópolis vem realizando uma série de ações nos próximos meses a gente já vai estar utilizando o sistema de sms pelo cell broadcast significa que não precisa mais fazer o cadastro do sms todo cidadão que tiver numa área de risco nós enviaremos o sms independente dele estar cadastrado ou não então essa é uma medida muito importante essa semana a gente já vai estar lançando também um canal no whatsapp e a gente começou um processo de comunicação de emergência muito eficiente hoje as redes sociais tem um papel muito importante nesse processo a mídia tem um papel muito importante e a gente vem buscando demais soluções com relação às dragagens a gente solicitou agora o recurso pelo governo federal no PAC de aproximadamente 7 milhões e aí para contemplar a continuidade das ações de dragagem a questão de censureamento de áreas de risco e a questão de contenções de alguns pontos principalmente voltados para a dragagem de rio então o senhor me permite uma pergunta quanto ao projeto sobre o rio que tandinha que o governo municipal cadastrou um projeto na ordem de 35 milhões para além das encostas para além das outras iniciativas que o senhor apontou qual é o projeto piloto qual é a ideia inicial é absorver soluções baseadas na natureza é fazer a discussão que está sendo feita aqui no acordo com o ministério público tem algo alinhado com o comitê com a academia como é que está isso a ideia é tem um projeto básico inicial que ele tem um pensamento apenas nas ações estruturais mas como um governo participativo a gente sempre propõe essas soluções a gente chama para conversa hoje em dia o conselho de defesa é uma porta aberta para esse tipo de ações então esse projeto piloto ele tem um primeiro momento apenas ele foi indicado o projeto piloto para as ações estruturais mas eu como gestor de crise como membro da academia como professor entendo que todas essas ações elas devem ser agregadas principalmente porque se você pensar nessa fase do projeto ainda de projeto piloto incluir as demais ações você consegue diminuir os custos e aumentar a efetividade das ações então é fundamental que tenha participação de todos da academia dos vereadores dos deputados porque esse é um processo que impacta toda a cidade e o espaço para isso será o conselho de defesa civil o conselho de defesa civil como foi o do radar também o nobre vereador comentou a nossa não vinda na reunião que teve aqui com o senador mas essa é uma discussão que já vinha sendo acontecendo há muito tempo eu fui a diversas reuniões na aeronáutica fui a diversas reuniões com o próprio senador e a reunião técnica ela já estava definida a formatação do tipo de radar inclusive a especificação foi feita pela defesa civil do município então essa é uma discussão que estava sendo feita e foi discutida no conselho também com as academias está lá a COP da UFRJ está lá a UF está lá o ERJ está lá o CP está lá a sociedade civil estão lá os Nudex essa semana o nobre professor Renan estava lá com a gente também com um novo projeto de censureamento com drones então é um espaço que ele tem essa democracia de trazer todos os entes inclusive os vereadores sempre estarão convidados para estar presentes o Ministério Público já foi convidado diversas vezes em reuniões já esteve presente então a discussão técnica já havia sido feita então naquela reunião efetivamente eu não podia estar presente como todas as vezes estarei presente quando convidado e quando possível mas algumas vezes eu não consigo estar presente em todos os locais uma última pergunta coronel o PAC ele tem uma priorização de projetos a partir do ente que cadastra esse projeto isso tem a ver inclusive com a ordem do cadastro no sistema foi uma coisa que eu acompanhei de perto inclusive o nosso mandato contribuiu com o alargamento do prazo de inscrição ele seria até uma sexta-feira a gente conseguiu numa conversa com a Secretaria de Assuntos Federativos jogar para o domingo porque de fato muitas prefeituras não tinham não é o caso de Petrópolis eu sei não tinham capacidade técnica ou algum tipo de suporte para cadastrar e aí o projeto que tange sobre o Rio Quitandinha ele foi um dos últimos inscritos então pela lógica do edital ele seria considerado como projeto prioritário aí minha pergunta é na relação do governo com o governo federal do governo municipal com o governo federal esse projeto do Rio Quitandinha ele é considerado como um dos prioritários sim ele é só para explicar para todo mundo que está assistindo se eu não me engano a prefeitura escreveu 17 projetos e a gente sabe que infelizmente o governo federal não vai abarcar os 17 projetos então queria entender se do Rio Quitandinha e das encostas conta como prioridade para a prefeitura sim conta como prioridade existe também um grupo de trabalho do Ministério Público que a gente participa que está lá como o Tepiaban e outros órgãos inclusive o INEA e aí esse projeto eles estão trabalhando em paralelo mas é uma prioridade porque a questão do alagamento e da inundação e em alguns momentos até a gente pode considerar uma enxurrada impacta diretamente a vida das pessoas e aí a gente pode falar de uma outra coisa que a gente não discute muito que o Brasil não fala muito que a gente chama de merceologia do desastre Petrópolis até hoje é impactado pelo desastre a gente basta ver uma condição de chuva hoje tem chuva forte no final da tarde então eu já recebi várias ligações com relação a vou sair mais cedo de casa não vou sair trauma pessoas que desmarcam os seus pacotes turísticos então a cidade ela ainda é impactada e quanto isso não teve de impacto no comércio na economia da cidade e a gente precisa pensar ações preventivas e mitigatórias eu acho que esse é o melhor momento para isso como eu já comentei aqui as ações de resposta elas são eficientes elas funcionam a resposta que foi dada no desastre Petrópolis foi referência no país hoje tanto que hoje a gente compõe o gado do governo federal a defesa civil de Petrópolis participa das ações de resposta no país inteiro convidado pelo governo federal justamente por essa experiência mas a gente não pode mais discutir só ações de resposta então a gente efetivamente estar nessa mesa com especialistas e poder contribuir um pouco para as ações preventivas e mitigatórias da cidade é realmente uma mudança de paradigma porque isso nunca aconteceu eu que trabalho no sistema de defesa civil há 15 anos quantas e quantas vezes busquei ações preventivas e elas nunca foram prioridade em nenhum governo e aí a gente está começando a discutir do ponto de vista de uma cidade resiliente hoje ano que vem nós seremos a sexta cidade resiliente do país a gente vem cumprindo todos os itens que a ONU exige então no marco de Iogo no marco de Sendai e na iniciativa MCR 2030 nós conseguimos atender todas as exigências de uma cidade resiliente então é uma mudança de paradigma é uma cidade que ela está na vanguarda hoje nós estamos entre as 10 melhores defensivas municipais do país e é muito importante porque são ações de respostas e ações preparativas que acontecem todos os dias na cidade ontem mesmo a gente estava capacitando de novo os motoristas de ônibus então são ações que são consequência voltando na pergunta sim é prioridade a questão do Rio Quitandinho o senhor quer expor algo mais sobre as cancelas sobre o protocolo dos ônibus algo perfeito só para avisar também a gente começou a instalação agora no bing do sistema de cancelas serão mais 10 ilhas de segurança a gente está fazendo um trabalho muito bom também de comunicação de emergência no centro com relação a todas os comerciantes do centro disponibilizarão todos os hotéis receberão um plano de resiliência individual e aí a gente está começando uma campanha forte para que todo cidadão saiba como atuar numa situação de emergência eu trouxe o mapa eu vou disponibilizar para os senhores depois não sei se a gente consegue passar hoje a gente chamou de mapa da resiliência a gente fez uma camada de sobreposição com todas as intervenções estruturais e não estruturais realizadas na cidade não sei se a gente consegue projetar eu tinha pedido mas eu acho que não vai conseguir Marcelo acho que não só para reforçar também todo mundo aqui assinou uma lista de presença e a gente vai disponibilizar todos os materiais que foram expostos claro se vocês assim permitirem para que todo mundo possa acompanhar por que esse mapa é importante seria interessante depois a gente passar e depois eu nova deputada eu repasso para o senhor que ali estão todas as a gente pegou todo o plano municipal de redução de risco que foi de 2017 que ele ele tem a função de apresentar presente as áreas de risco da cidade colocamos ali também as áreas de risco emanescentes e todas as intervenções que a prefeitura realizou tanto estruturais quanto não estruturais justamente para demonstrar a eficiência das ações que foram tomadas todas as obras foram foram espacializadas nesse mapa e todas as intervenções como no DEC capacitações cancelas sirenes já está disponibilizado quais são as sirenes que serão implementadas que o governo do estado vai colocar mais 30 sirenes no município então tudo isso foi espacializado nesse mapa para a população entender visualmente quanto a defesa civil já avançou nos últimos 3 anos então especificamente quantas ações pós-tragédia aconteceram e fazem com que a população se sinta um pouco mais segura mas esse é um processo que está em andamento muito obrigado secretário de defesa civil e coronel Gil Kempers agora pessoal a gente vai intercalar uma fala de membros da mesa da sociedade civil com vereadores e vamos chegar também no plenário eu só queria reforçar que na frente parlamentar de prevenção às tragédias a gente tem feito um mapeamento da estrutura de defesa civil no estado do Rio de Janeiro infelizmente o programa cidade resiliente está parado a gente não tem tido as formações a partir da secretaria de estado de defesa civil com os municípios a gente tem cobrado isso na assembleia mas estamos começando a receber as respostas das prefeituras ontem por exemplo eu recebi o plano de contingência da cidade de Angra dos Reis então nós estamos fazendo um apanhado para tentar dar o suporte necessário inclusive o próprio coronel já se disponibilizou para isso para chegar junto das prefeituras que não possuem essas ferramentas e aí eu preciso ser honesto e sincero é inegável que Petrópolis é uma referência em defesa civil o que a gente está trazendo aqui é que apesar de nos últimos anos a gente ter avançado em defesa civil tendo uma secretaria tendo um plano de contingência tendo um plano de redução de risco tendo um fundo tendo essa ideia de sistema de alerta e alarme a gente não avançou em nada na parte do planejamento urbano na parte de obras de prevenção de medidas estruturantes e não estruturantes e então o objetivo dessa audiência pública é tentar avançar nesse sentido se não temos uma boa política de planejamento urbano não temos uma boa política de moradia popular podemos ter a melhor política de defesa civil mas não vai resolver o nosso problema e então é importante valorizar o que está andando bem e o que a gente precisa aqui para frente mudar e de fato defesa civil Petrópolis é uma referência parabéns por toda a contribuição que todos aqui dão vou citar aqui a presença também do Julian Cronenberg grande parceiro nosso inclusive a proposta de fazer Petrópolis a capital estadual das unidades de conservação foi algo proposto pelo Julian para o nosso mandato te agradeço aqui novamente e agradeço também ao governo municipal que já incorporou isso no roteiro turístico aqui da nossa cidade algo muito importante você é um criador de unidades de conservação sabe bem a importância disso já criou duas por lei citar também a Renê Kruger do Nau Petrópolis sempre muito ativo o núcleo de arquitetos e urbanistas nessas discussões do Eduardo Costa da Federação das Associações de Moradores de Petrópolis a FAMP da Daniela da Dani Dani Freitas do grupo Reage Mãe tem a presença aqui também do Eduardo Cariú representando o gabinete do vereador Marcelo Chitão eu acho que eu citei todo mundo não tem aqui o Mário Soares representando a Associação de Moradores ali do Parque Cremeri e é isso a gente vai fazendo as citações ao longo do diálogo vou passar a palavra para Raquel Faquete do Comitê Pia Banha Rafaela Faquete desculpa do Comitê Pia Banha em seguida para a vereadora Júlia Casamassa e a gente vai intercalando aqui eu vou fazer uma fala muito breve eu vou pedir desculpa até porque eu estou com um compromisso agora uma e meia fora daqui de Petrópolis eu tenho que correr o Comitê Pia Banha vem participando desse grupo de trabalho do Ministério Público e nós temos acompanhado junto ao Ministério Público e ao INEA as providências do pós-desastre o INEA está com uma proposta e já com o TDR pronto para ir para a rua um termo de referência pronto para um projeto que nós do Comitê participamos de fazer um mapeamento da bacia hidrográfica como um todo Rio Piabanha Rio Quitanjinha Palatino Itamaraty para pegar pelo menos esse trecho do primeiro distrito e fazer uma proposta integrada de mitigação Laura participou com a gente as medidas e soluções baseadas na natureza estão contempladas nesse projeto e esse projeto visa principalmente num primeiro momento a bacia do Rio Quitanjinha por quê? mas a gente não pode pensar na bacia do Rio Quitanjinha sozinha porque tudo que acontece na bacia do Rio Quitanjinha vai ter uma consequência para o Piabanha ou para o Itamaraty enfim nós não queremos mais transferir problema nós temos que achar soluções de montante para juzantes ou seja nós precisamos resolver a bacia do Quitanjinha para depois resolver o centro histórico não adianta eu ter inundação na Coronel Veiga e transferir vazão para o Rio Piabanha enfim isso é uma é uma é um consenso dentro do Ministério Público nesse grupo de trabalho a outra coisa o comitê está contratando viu deputado um projeto para fazer um plano de manutenção e operação da rede de drenagem macro drenagem e micro drenagem para Petrópolis nós vamos dar esse plano ao município de Petrópolis porque se a gente não tiver um plano diretor de como é que opera como é que faz a manutenção da micro da macro drenagem de Petrópolis isso não acaba não funcionando a gente acaba fazendo ações de enxugar gelo que a gente chama né a gente vai o Limpar Rio está fazendo um trabalho extraordinário desde fevereiro aqui mas termina de termina de retirar a soreia tudo de novo enfim aí essa é a contribuição então o projeto do INEA de fazer a gestão integrada da bacia visando da macro drenagem da bacia visando a mitigação das inundações com obras estruturais e não estruturais com soluções baseadas na natureza nós estamos encaminhando tem vários trabalho desses meninos é extraordinário tem o trabalho do Felipe Andrade da UERJ de urbanismo sensível à água que ele fez a readequação da rua Washington Luiz um trabalho lindo maravilhoso então a gente também a gente tem que somar então com isso o comitê está se propondo a complementar o projeto do INEA fazendo tipo um plano diretor para Petrópolis para fazer a manutenção e a operação da macro e da micro drenagem então isso é o que a gente tem como contribuição eu vou ter que me ausentar mas doutora Julieta Paiva vai ficar aqui representando o comitê Pia Banha e na medida do possível estamos aí para ajudar no que for necessário e dizer que a gente está vendo pela primeira vez de fato interesse em mudar as condições de Petrópolis numa ação de prevenção porque nós estamos cansados da mitigação do pós-desastre com operações que não não trazem efetividade de longo prazo é bom que o coronel Kemper fale da cidade resiliente é fundamental o seu projeto de cidade esponja é outro que é fundamental nós precisamos envolver talvez para a bacia do Quitandinha seja fundamental os reservatórios de nível de lote e a prefeitura pode fazer isso a gente não pode exigir do cidadão que ele empate dinheiro na sua construção mas a gente pode mobilizar o cidadão para que ele participe do programa e a prefeitura implante esse reservatório implante calhas vamos desintermeabilizar os lotes de Petrópolis porque a gente tem muitas áreas que poderiam ser desintermeabilizadas em parte pelo menos as áreas construídas podem captar essa água as águas pluviais e fazer gente se a gente retirar em cada em cada casa se a gente conseguisse retirar numa chuva mil litros de água era uma contribuição enorme ao longo da bacia do Quitandinha mas outras também mas a do Quitandinha que é mais antropizada a gente precisa fazer as servidões verticais essas escadarias que viram verdadeiras cachoeiras na chuva se tivessem caixas de areia se tivessem que a gente diminuiria a quantidade de sedimento para o rio e diminuiria a velocidade com que a água chega no rio Petrópolis a gente a bacia do Quitandinha é um caso muito complexo não é uma solução só vai ser o somatório de micro soluções que vai dar o resultado que a gente precisa para que a gente não tenha mais inundação na Coronel Veiga e consequentemente a gente minimize muito a possibilidade de haver alagamento no centro histórico mas vamos em frente eu agradeço a vocês por poder estar aqui o comitê ter sido convidado e deixo Julieta para fazer mais esclarecimentos se forem necessários muito obrigada muito obrigado rafaela faquete representando o comitê piabanha passo a palavra logo mais também para Julieta fazer as contribuições dela primeiro ao vereador Fred Procopio que é presidente da comissão especial de drenagem e recuperação dos rios aqui em Petrópolis e fortalecer o que você falou muito bem a gente tem já aprovado em lei sancionada inclusive a lei da cidade esponja que foi uma contribuição que surgiu nos debates aqui da tragédia é um projeto de minha autoria mas com a participação de todos os vereadores e vereadoras e a gente vê que isso precisa estar incluído no plano diretor e aí faço aqui o apelo ao secretário de governo quem gosta confio que a gente possa iniciar as discussões sobre o plano diretor um diagnóstico que envolva todas essas partes e que essas soluções foi muito bem colocado aqui que são diversas não existe uma grande solução elas possam estar incluídas nas prioridades do governo e na forma de fazer política pública a gestão do uso do solo do governo isso que a Laura falou é muito importante a gente vive numa cidade onde a assanha da especulação imobiliária é absurda nossa comissão especial aqui dessa casa sobre as tragédias foram várias comissões que a gente criou elas identificaram muitos pontos da cidade aos quais condomínios de alto padrão interferiram em bairros e nas vítimas que ficaram ali suscetíveis a isso obras que foram embargadas e deixaram de ser embargadas obras que foram iniciadas sem autorização e assim foram concluídas e entregues e que interviram inclusive no caso da própria Coronel Veiga e da Washington São Luís então Petrópolis não pode mais ser o lugar onde o rico consegue construir da forma com que quer interfere no uso do solo e o pobre fica jogado para as periferias professor Manuel trouxe desde 1846 as periferias já foram colocadas para o povo mais pobre e hoje em especial o povo preto que vai ter que morar na beira do rio debaixo do morro ou em cima do morro e isso a gente precisa mudar com essas discussões sobre a cidade com a ação efetiva então Fred Procopio a palavra está com você vou pedir só para a mesa agora poder ser um pouco mais breve não vou colocar tempo porque falei para caramba e eu gosto muito de audiência pública eu acho que a Júlia vai me passar eu fiz mais de 20 audiências públicas era o vereador que mais fazia mas a Júlia está no ritmo que eu acho que ela vai vai me deixar para trás então fico aqui 10 horas discutindo quero ouvir todo mundo mas peço que a gente possa tentar cotizar um pouco o tempo para ouvir todos perfeito obrigado presidente deputado Yuri Moura é um prazer estar de novo aqui do seu lado dizer que primeiro cumprimentar aqui o professor Manuel cumprimento todos os acadêmicos aqui presentes e todos os estudiosos cumprimentando o secretário de governo Marcos Santiago cumprimento os representantes do poder executivo e cumprimentando meu amigo irmão ex-prefeito interino vereador Ingo Ramos eu cumprimento os demais vereadores é importante registrar aqui deputado alguns dos avanços que a gente vem fazendo ao longo dessa dessa legislatura a gente aprovou recentemente aqui a coisa de duas semanas o macro zoneamento que é uma discussão que vossa silência participou aqui inclusive chegou a ser relator a matéria volta para o executivo o executivo traz de volta para cá a gente discute vota e acaba com uma zona de sombra que é a zona rurururbana que foi pensada lá atrás como sendo uma área de transição entre o urbano e o rural e aí o Estatuto das Cidades vem em 2001 desqualifica isso e Petrópolis fica atrasada há 22 anos até corrigir essa zona de sombra para quem está nos acompanhando aqui a zona rurururbana impedia inclusive investimentos de infraestrutura do próprio FINISA da Caixa Econômica em função de ser uma zona desconhecida em termos de zoneamento aprovamos em primeira discussão semana passada o novo código de obras a gente vem desde 2021 discutindo ele aqui na casa aprovamos em primeira discussão em segunda discussão a gente debate e aprova se Deus quiser agora no dia 14 está pautado aprovamos aqui também uma matéria de minha autoria junto com o vereador Ingo e o vereador Domingos na verdade uma ideia nascida do vereador Ingo 2% do orçamento na nossa lei orgânica está congelado para investimento em drenagem e contenção de encostas então 2% do orçamento anual de Petrópolis tem uma rubrica específica para ser gasto em drenagem e contenção a gente também discutiu aqui e encaminhou para o executivo o plano municipal de arborização prevendo uma requalificação da nossa flora a gente tem uma série de problemas urbanos em função de árvores que foram plantadas de maneira inadequada e outros lugares em que a gente precisa reflorestar e acaba não reflorestando priorizando áreas que não são estruturais para a gente a gente assina aqui também na época eu era presidente o deputado participou disso o primeiro acordo de cooperação técnica entre uma câmara municipal e um comitê de bacia foi assinado entre nós aqui a câmara de vereadores e o comitê na pessoa da Julieta da Érica e da Rafaela que conduziram isso com a gente pela despoluição e requalificação do Rio Piabanha então a gente teve a iniciativa de criar esse grupo e começar a discutir isso e através daí surgiram uma série de outros projetos que eles encaminharam para a gente a gente aprova aqui na esteira desse acordo de cooperação a lei 8.466 de 2022 que cria o sistema municipal de preservação às nascentes e mananciais projeto também coletivo meu com mais dois ou três vereadores se não me engano aprovamos aqui o programa de revitalização da bacia do Piabanha já foi aprovado está lá no poder executivo aguardando a sanção do prefeito tem um estudo nosso de formatação de projeto de lei sobre a obrigatoriedade de caixas de retenção nas novas construções e aí sejam elas unifamiliares bifamiliares ou multifamiliares e aí a gente ainda está dosando a mão e vendo qual vai ser o cálculo que a gente vai apresentar como referência discutir isso muito com o Cabral da Secretaria de Obras que cuida do licenciamento de drenagem um avanço que aí é coletivo é do estado do Rio não é só nosso mas a redução de 66% do desmatamento no ano passado isso é um dado estrutural importante para a gente certamente Petrópolis contribuiu muito para isso conquistamos também o Limpa Rio continuado que deixou de ser aquela ação pontual de dois meses antes da chuva um mês antes da chuva e a gente desde a tragédia o estado através do INEA e aí já agradeço aqui o presidente Fio e o Thiago Pamponi o vice-governador deixaram aqui um aparato enorme de caminhões e máquinas trabalhando foram ao longo dos meses pelo que a gente viu de vistoria foram 4 mil caminhões de terra em túlio e lixo é importante registrar não se tirou de dentro do Rio só terra a gente tirou em túlio de obra e lixo 4 mil caminhões até a data da nossa última vistoria que foi início de novembro a gente a Rafaela deu a notícia que que é um desdobramento do primeiro trabalho que a Coedro fez de diagnóstico do túnel extravasor e das cheias no centro histórico mas foram localizados nesses dois trechos o diagnóstico das razões de inundação e do que precisava ser reparado no túnel extravasor e o INEA agora já prepara um termo de referência para abrir esse guarda-chuva e abarcar toda a bacia do Rio Piabanha com um estudo mais completo para de fato pegar ali o Rio que tandinha para pegar outros trechos e não entrar numa e a gente não cair numa armadilha que foi trazida até pelo Comitê Piabanha numa das audiências no Ministério Público que é o risco da gente esvaziar o centro histórico muito rápido e encher Correia Zinogueira então essa é uma preocupação originária aqui do Comitê Piabanha que se Deus quiser esse estudo vai poder compor e aí deputado Iori a gente tem algumas tem uma questão que está clara para todo mundo que é a falta de planejamento urbano de ações de urbanismo de fato não só de paisagismo mas de obras estruturantes e de soluções adequadas para a nossa realidade a falta de tratamento de resíduo sólido urbano o planeta é outro planeta de 1995 para cá tudo alterou a forma como Petrópolis recolhe e destina o lixo o resíduo sólido urbano é idêntica só tirando o único fato que o aterro de Pedro Rio foi fechado e agora a gente joga num aterro privado em três dias tirando isso todo o resto é idêntico um avanço que nós tivemos na época até da minha gestão como secretário de meio ambiente a gente licenciou um transbordo de lixo na BR-040 extinguindo um inquérito de 2001 do Ministério Público Federal de dano ambiental naquela localidade que isso foi sanado esse aí foi o único avanço mas o transbordo já existia era ilegal e agora é um processo ambientalmente adequado e aí trago aqui para finalizar a minha fala é questões que na minha visão são incontroversas eu acho que ao final da reunião a gente vai poder ter certeza disso ou não caixa de retenção é uma solução pequena mas extremamente urgente simples de ser adequada e que não depende necessariamente de despenho de erário público porque nas novas construções à medida que a gente licenciar se a gente já fizer a prevenção disso e a exigência disso todo mundo já entra no jogo com uma regra nova e dentro de novos parâmetros a Laura fez uma apresentação ali que foi uma discussão minha junto com o Miguel que foi contratado para fazer a discussão da portaria do IFAM da reforma da portaria do IFAM um profissional da Unesco que o IFAM contratou e ele fez um apontamento com relação aos nossos canteiros uma cidade que tem alagamento não pode ter um canteiro com esse formato o canteiro tem que ter esse formato para ajudar a reter um pouco da água ali e permeabilizar uma parte dessa água então hoje se a gente caminhar por aqui pela Avenida da Imperatriz pela Avenida da Kelly você vê que o canteiro ele tem esse formato aqui a chuva bate nele e ela escorre justamente para a área impermeabilizada que é a calçada e a rua então essa na minha avaliação e a avaliação inclusive do próprio baseado na discussão da revisão de portaria da Unesco com esse profissional da Unesco é uma solução que o Petrópolis precisa adotar de imediato então as biovaletas eu não tinha conhecimento do nome mas achei o nome perfeito é uma solução que a gente pode dentro do programa do PAC pensar em vir trabalhando do que tandinha para cá alterando essas essas esses canteiros na época ainda foi levantado por uns profissionais eu não me lembro quem a questão das árvores que estão posicionadas no canteiro ele falou a árvore não atrapalha em nada a gente tira a canaleta ali no meio transforma ela e a árvore continua na posição que ela está a gente só precisa fazer uma requalificação daqueles trechos ali para permeabilizar mais o mapeamento por vídeo que foi foi trazido pelo pelo Maurílio Pimenta no extravasor acho perfeito acho que é incontroverso a gente tem que até para a gente não passar o susto que a gente passou da última chuva a gente ter chance de ter vocês ali fazendo um primeiro mapeamento mas com o compromisso da gente reformar isso e revisitar aquilo ali de tempos em tempos para poder evitar que a gente seja surpreendido da forma como a gente foi surpreendido e até talvez num escopo mais amplo para mostrar para a população o impacto da vida da gente na vida dos rios e como que isso acaba desaguando nos problemas que a gente tem na na Coronel Veiga é uma outra coisa que me chocou muito na apresentação do professor Manuel e aí eu até falei para a gente falar disso com mais calma deputado que é como que Petrópolis destruiu o traçado do rio desrespeitou o traçado do rio ao longo dos anos e aí dentro desse estudo do PAC do que vai ser elaborado a gente vai ter que olhar com muita atenção e com muita firmeza porque é impopular é desgastante mas talvez seja a medida mais adequada a gente retomar a calha que o rio tinha onde for possível retomar ainda que haja desapropriação ainda que haja ah nós temos lá uma empresa de um ônibus nesse caso uma empresa de um ônibus se tiver que retomar uma parte desse pátio e alargar o rio para fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida e possam voltar para as suas casas sem ter que andar de bote essa talvez seja uma solução que o PAC precisa abarcar e a gente precisa ter seriedade para encarar isso e outra coisa que me chocou e aí a gente a gente precisa se debruçar são os dados do primeiro distrito e do adensamento populacional que aconteceu ali ao longo desse tempo todo a gente precisa pensar em maneiras de discutir uma coisa que eu tinha um certo preconceito que é aumento de gabarito para verticalização de construções mas para evitar que a gente tenha pequenas construções sendo feitas escalando as montanhas da cidade e impermeabilizando cada vez mais solo acho que isso é uma discussão que a gente vai precisar travar tanto no plano diretor que aí eu já peço aqui ao nosso secretário de governo para acelerar esse caminhamento do plano diretor para cá para que a gente possa também debater a lupus o nosso prazo de 2024 é um ano eleitoral um ano difícil para todo mundo para que a gente não perca mão aí do trabalho então da minha parte deputado está encerrado aqui o meu pronunciamento obrigado parabéns pela audiência parabéns pela propositura pela postura propositiva de soluções para lá para o Cotandinho obrigado eu que agradeço o vereador Fred Procopio amigo presidente da comissão especial reforçar que todos os encaminhamentos que a gente tirar aqui quero fazer o trabalho da frente parlamentar não só com as organizações que estão aqui mas também com a comissão especial que a vossa excelência preside passa agora a palavra ao senhor Leandro Rocha representando o Instituto Gabriel Leandro por favor obrigado obrigado Yuri vou colocar aqui a foto do Gabriel junto a esse copo com água pois considero que estamos sempre juntos nós sabemos que aconteceu aquele dia poderia sim ter sido evitado confesso que esperava que nessa casa todos os vereadores da cidade assim como o poder público por se tratar de uma audiência pública que também se refere a preservação da vida então eu fiz aqui um texto porque eu não quero perder nenhuma palavra cumprimento a todos os presentes com um excelente dia e pedindo também a proteção a Deus pois é verdade ela não está em condições de oferecer segurança segurança para os seus moradores levando em consideração historicamente falando de desastres como exemplo que nós tivemos no ano passado com mais de 240 vítimas fatais por sim uma incoerência falta de protocolo falta de comprometimento descaso de gestões políticas obrigado ao mandato obrigado Iuri em especial por estar presidindo trazendo soluções com eficiência para nós mudarmos a nossa triste realidade então eu lhe parabenizo e confesso também que eu acredito que nós todos juntos podemos mudar nossa história aquele dia 15 de fevereiro volta de umas 7 horas da noite eu recebi uma ligação do meu filho dizendo que ele estava nos ônibus em um primeiro momento claro eu não acreditei nisso porque o Gabriel tinha ido à academia ele tinha ou ele ia um dia para a igreja ou outro dia à academia a qual ele fazia jiu-jitsu era um atleta então ao primeiro momento eu não acreditei mas eu acredito também que o Wallace meu filho estava tentando me preparar devido à situação que ele já sabia dizendo que ele realmente estava nos ônibus mas que todos tinham sido resgatados e por volta de umas 9 horas eu recebi uma imagem dos ônibus já dentro do Rio Quitandinha e com Gabriel em cima e que logo reconheci o cabelo incumprido dele a calça vinho então naquele momento eu saí saí para buscá-lo aí eu pude ter a noção do que tinha acontecido na cidade parecia um cenário de guerra muito barro as vias completamente interditadas com terra árvores e eu comecei a buscá-lo de toda forma que eu podia sair de carro mas estava completamente sem condições porque a cidade estava totalmente parada então eu pensei já sabendo que foi próximo a UPA eu passei por cima pelo Valparaíso mas também não tinha como ter acesso então eu deixei o carro em uma calçada qualquer e saí a pé por cima para chegar até na UPA e ter acesso ali próximo aos ônibus também não tinha condição de chegar e nesse meio tempo de buscas de desespero e ligações porque eu fiz inúmeras tentativas de contato com o Gabriel mas não conseguia porque o telefone estava dando como desligado ou fora de área mandei também inúmeras mensagens no WhatsApp e comecei também a mandar ligações mensagens para seus amigos seu professor também e mais ninguém respondia então por volta de uma hora da manhã eu tive uma luz e pensei vou ligar para o meu irmão e pedir para que ele venha de moto pois facilitaria mais o nosso acesso nesses pontos onde eu poderia encontrá-lo e meu irmão veio aí sim eu tive uma noção real do que estava acontecendo do que tinha acontecido na cidade mesmo de moto mesmo de moto nós tivemos muita dificuldade para procurar em todos os pontos possíveis de apoio igrejas hospitais e assim foi feito por volta de umas quatro horas da manhã ali nas duas pontes eu perguntando a várias pessoas em relação aos ônibus o que tinha acontecido com as pessoas que estavam nos ônibus e me vieram com informações de que todos tinham se salvados e estavam no condomínio Quinta do Alteora então parti para lá sem nenhum acesso também pela frente devido àquela barreira que desceu então eu fui por trás nem conhecia esse local mas consegui por trás um acesso pela parte de trás do condomínio e meu irmão nós fomos até de moto até onde pudemos ir e chegando lá não tinha mais acesso então eu consegui transpassar também por um deslizamento chegando lama até praticamente a minha cintura sigoando aí nos 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 vizinhos nos nos muros para poder passar conseguir chegando lá lá na parte de cima tive acesso ao condomínio e a informação que eu tive que estavam todos em uma em um espaço destinado a festas mas eu passei e não consegui ver devido a a escuridão que estava porque estávamos todos sem luz e me deparei com a barreira que teve à frente e pensei daqui não pode ter passado até passou por um momento e eu tentar passar por ela por eu não conhecer o local mas eu voltei aí sim encontrei esse espaço mas tudo muito escuro e existia uma porta de correr de vidro mas um silêncio estarrecedor não se ouvia nada ninguém então eu consegui abrir essa porta e lá comecei a chamar pelo Gabriel e começaram a acender algumas luzes de celulares e eu chamando por um momento achei que o Gabriel estava até brincando porque ele era muito brincalhão até que um rapaz me chamou em um canto e falou você é o pai do Gabriel falei sou eu e ele falou o Gabriel não conseguiu sair ele ajudou a muitas pessoas dando a sua vez e falando a todo momento vão saindo de vocês que depois eu saio pelas janelas mas infelizmente ele não teve a chance não acreditei assim em primeiro momento e retornei até o encontro do meu irmão novamente falei vamos procurar o Gabriel em todos os lugares possíveis porque ele não está aqui e nós começamos esse percurso muito difícil em todos esses pontos de apoio por diversas vezes também porque a gente acreditava que em um primeiro momento ele não estava mas poderia chegar através de um resgate então assim foi o início desse terrível dia para todos nós assim como também para todas as vítimas e muitas famílias passou toda aquela noite por volta de umas seis horas da manhã eu estive também na defesa civil a qual fui recebido e também lá não estava o Gabriel e nós começamos a fazer essa busca incansável por ele durante todo o dia então nós começamos a fazer uma uma reunião na praça Dom Pedro aonde se chegaram muitos voluntários para podermos destacar as pessoas que poderiam nos ajudar nas buscas no Rio porque já existiam alguma parte algumas partes da família que estavam fazendo as buscas continuando nos pontos de apoio mas eu também não poderia perder tempo então assim eu comecei a fazer essas buscas debaixo de pontes próximas aos leitos do Rio e assim nós fomos ao decorrer dos dias essa rede de voluntário fez toda a diferença em todos os sentidos porque foi uma comoção eu acredito que nacional vieram pessoas até de São Paulo vieram pessoas de Magé Baixada Fluminense então foi uma rede solidária que trouxe um uma esperança de ainda encontrar o Gabriel com vida e bem então durante essas buscas no sétimo dia eu recebi uma informação de que havia sido reconhecido o corpo do Gabriel Neymeler a qual eu parti para lá e fiz com muita dificuldade o reconhecimento que foi muito difícil devido ao estado em que estava ao primeiro momento não queriam deixar preocupados comigo né da minha reação mas eu falei que não importava porque nada seria pior do que realmente aconteceu com ele com a situação que ele se encontrou em cima daqueles ônibus então eu fiz o reconheci e uma das maiores dificuldades foi assinar o reconhecimento por algo que você não quer aceitar então resumindo bem a história daquele dia no meu caso e acredito que a de muitas famílias foram essas eu eu fiz aqui algumas pontuei algumas informações aqui que eu quero falar que é muito importante nesse meio tempo eu fui para casa e acordei no outro dia como uma missão em continuar nas buscas porque após nós termos encontrado o Gabriel e termos feito esse reconhecimento os voluntários ficaram esperando também uma posição então eu não tive dúvida nenhuma que deveríamos continuar com todos os voluntários nas buscas dos ainda que precisavam de resgate que ainda estava faltando na época após o Gabriel o Pedro Henrique o senhor Antônio Carlos o senhor reitor e também o Lucas do Morro da Oficina então assim nós continuamos no dia 20 de março após uma outra chuva torrencial foi encontrado o senhor Antônio Carlos em cima daquela ponte que fica de frente ali do daquele bar tic-tac que dá acesso ali a Pinto Ferreira entre a Oste e o Luiz então ali ele foi resgatado e foi levado ao IML e posteriormente feito o reconhecimento também de papiloscopia de que realmente se tratava e era ele então a família de uma certa forma né dentro do possível pôde fazer né o seu enterro e 40 dias após foi encontrado Pedro Henrique em Jacuba lá na posse muitos quilômetros de distância eu percorri todo esse rio nessas buscas com uma média de 60 quilômetros tanto a margem quanto em seu leito chegando até na última barragem depois da posse aonde me informaram que até lá não havia chegado ninguém porque a barragem ela foi projetada para que tudo que descesse nela fosse vamos dizer levado para um lado aonde eles faziam recolhiam né todo esse material então falei está daqui para cima estive lá umas três vezes vocês não fazem noção do que é esse rio que tandinha chegando até na posse é algo absurdo existe pontos que você não tem acesso por mais que você tenha uma preparação você não tem acesso a não ser por helicóptero ou drone principalmente naquela região ali de Pedro do Rio para quem conhece tem uma noção do que eu estou falando então depois de todos esses eventos não posso deixar de ressaltar que ainda o senhor reitor está na dependência de um resgate mesmo que em visão de muitos isso se torna praticamente impossível mas a sua família espera até hoje algum tipo de resposta relacionado nós tivemos durante essas buscas uma ideia em relação a um instituto por nome de Gabriel pela sua ação heróica aonde ele não se preocupou em se salvar dando a vez e a possibilidade de outras pessoas a se salvarem e assim aconteceu então esse instituto ele tem como principal objetivo ações humanitárias em todos os sentidos enquadrando todas as necessidades possíveis e principalmente na questão de prevenção decorrente a essas ações climáticas que nós sabemos sim que está cada vez mais severa mas que nós podemos ser resilientes podemos mudar essa realidade essa situação em que a gente vive hoje na cidade resiliência significa voltar-se ao seu estado original um exemplo bem claro para que as pessoas entendam você pega um elástico simples um exemplo simples você estica aquele elástico ele saiu do seu estado original ele volta para o estado original isto é resiliência e é isso que nós precisamos implementar aqui na cidade para que a gente tenha de fato um futuro mais promissor e com mais segurança aquele dia 15 de fevereiro o que aconteceu com os ônibus foi uma sucessão de erros em todos os sentidos possíveis aquele local ele é propício alagamento porque que os ônibus ficaram parados e estabilizados junto a margem do rio e não tiveram uma ação diferente ou uma comunicação da própria empresa devido a situação que estava por vir porque quando essa água começou a ser a transbordar naquela área lá em cima no quitandinho pontifones perto da patrone inclusive próximo em frente a garagem já estava a 80 centímetros um metro de altura hoje em dia nós temos aplicativos que nós sabemos onde que está onde que está qual o percurso e onde está a localidade dos ônibus e eles não receberam nenhum tipo de aviso ou alerta a pergunta também é naquele local nesse dia existiam vários veículos porque isso ali se fez um congestionamento tanto a frente dos ônibus quanto por detrás dos ônibus a prova do que eu vou falar é que nenhum outro veículo foi levado pelas águas naquele dia próximo ao condomínio somente os dois veículos os dois ônibus lotados de passageiros crianças idosos e deficientes físicos a pergunta que não vai calar nunca porque ali se perderam muitas vidas muitos sonhos muitos objetivos por uma incoerência por uma falta de protocolo de segurança por uma ação eficaz outra questão esse condomínio quinta da outra hora em sua construção isso tudo eu vim descobrir posteriormente o que aconteceu ele é um condomínio novo foi construído ali entre 2012 a 2015 e ele foi embargado pelo ministério público por uma ação do meio ambiente apontando através de um laudo risco de deslizamento devido ao desmatamento em sua área quais são as secretarias ou os órgãos competentes em fiscalizações nesse tipo de situação o que aconteceu naquele dia o que já estava estrito há sete anos ou nove anos atrás esse deslizamento foi como se foi algo como um tiro de misericórdia a palavra é dura mas é a verdade aquele deslizamento com a força que teve com pedra barro árvore poste tudo que vocês possam imaginar atravessou a rua com toda a força possível que se tinha e fez uma barragem no rio também fazendo uma onda inversa terminando de levar os ônibus para dentro do leito tirando as chances de sobrevivência das pessoas que ali se encontravam dobrou o volume das águas que já eram muito altas se vocês observarem vídeos e fotos vocês irão constatar o que estou falando então vocês podem observar aqui a sucessão de erros do que aconteceu nesse dia não diferente dos deslizamentos que foram inúmeros na cidade de Petrópolis também por falta de comprometimento com a nossa segurança e com a prevenção porque que eu digo isso porque fato com fatos não há argumentos a cidade historicamente ela já apresenta esse tipo de desastre deslizamentos escorregamentos rochosos alagamentos transbordamentos então por esse motivo não há justificativa isso já acontece há centenas de anos então por esse motivo não há justificativa nos dias de hoje e o que aconteceu no dia 15 ter sido com certeza por uma falta de comprometimento então o que nós precisamos de fato é tirar todos esses projetos do papel fazer com que haja realmente uma mudança de conscientização de toda a população e principalmente do poder público e das gestões políticas para que a gente possa ter um futuro mais promissor e com mais segurança não abrindo mão também a qual eu defendo uma lei uma lei de responsabilização de gestões governamentais porque é dessa forma sim a gente ainda pode ter um futuro com mais segurança e digno para todos nós obrigado a todos agradeço a oportunidade Yuri tenho certeza que com pessoas isso aqui é uma prova de que realmente ainda existem pessoas comprometidas com a verdade e comprometidas em mudar a nossa história muito obrigado mais uma vez a todos os presentes e que Deus abençoe a todos e nos proteja também obrigado nós que te agradecemos Leandro e te peço desculpas por ter que revisitar tudo isso mas é importante porque a gente fala aqui de termos técnicos a gente fala aqui de orçamento a gente fala aqui de obras projetos e de contextos que às vezes desumanizam a gente não pode em nenhum momento esquecer que existiam pessoas ali o Gabriel estava ali tantas outras famílias foram prejudicadas e o nosso compromisso não tem que ser só em pensar a gestão pública com a sua tecnicidade a gente tem que pensar que as decisões que são tomadas no parlamento as decisões que são tomadas por todo o corpo do poder público elas interferem diretamente na vida das pessoas e o que aconteceu ali infelizmente tem de acontecer de novo o impacto disso na vida das pessoas vai depender da gente vai depender do trabalho que cada um aqui na sua função e de toda a sociedade civil possa ter para poder evitar que a gente não perca mais ninguém eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer em respeito a essas pessoas que a gente perdeu não só discursos não só letras frias no papel mas realmente agir para que a gente nunca mais passe pelo que a gente passou e para que nenhum irmão ou irmã petropolitano de qualquer outra cidade do estado do Rio de Janeiro do Brasil possa morrer numa enxurrada então eu quero pedir uma salva de palmas para o Gabriel e para todos que infelizmente não estão aqui com a gente mas que para quem tem fé sabe que estão presentes conosco e parabéns pela coragem e pela força por estar aqui com a gente construindo eu vou fazer o papel chato de pedir que a mesa possa avançar para os encaminhamentos e numa fala mais propositiva a partir disso concedo a palavra a vereadora Júlia Casamasso obrigada cumprimento a todos os presentes especialmente depois dessa fala e a gente lembrar que foram mais de 240 perdas e são perdas que não retornam então por isso a gente precisa estar muito comprometido com a prevenção porque a estrutura material a gente consegue refazer reestruturar agora vidas não retornam então eu queria só fazer aqui uma rápida explanação das ações do nosso mandato em relação à prevenção nós estamos na presidência de uma comissão especial para fiscalização dos pontos de apoio na semana passada nós finalizamos a visitação dos 66 pontos de apoio listados pela defesa civil na nossa cidade estamos em fase de finalização do nosso relatório e existem alguns encaminhamentos necessários vamos encaminhar o relatório para a defesa civil para o executivo para que esses encaminhamentos sejam efetivados nas próximas semanas estamos também em constante diálogo com a Pamela Mércia com o Instituto TJNS todos juntos ninguém sozinho fizemos aqui o lançamento das diretrizes para o enfrentamento ao racismo ambiental fizemos também o projeto de lei do dia municipal de enfrentamento ao racismo ambiental porque sabemos quem são as pessoas que sofrem com as mudanças climáticas quem são as pessoas que vão sofrer com as próximas chuvas porque como já foi dito não vou ficar aqui também me repetindo as chuvas vão vir as mudanças climáticas a crise climática está aí então precisamos avançar mais uma vez para a prevenção e a prevenção das vidas a gente precisa ter um belo plano de contingência sei que o coronel está aqui comprometido mostrando esse plano de resiliência individual então já aproveito para encaminhar aqui um questionamento saber se existe alguma alguma programação para isso ser passado para a população coronel como que a população entra em contato com esse plano porque muitas vezes nós encontramos inclusive isso nas nossas fiscalizações aos 66 pontos de apoio qual o protocolo qual é a dinâmica que precisa ser acordada então como que isso vai ser passado individualmente para os pontos de apoio em caminho já esse questionamento e coloco aqui o mandato à disposição e aproveito também para comunicar estamos fazendo as nossas emendas impositivas de forma participativa e uma das emendas que está colocada lá para as pessoas votarem é a aquisição de 10 containers para que os NUDECs os núcleos de defesa civil de base comunitária tenham uma sede que é muito importante para a organização dos NUDECs para o acondicionamento de materiais da defesa civil então quem quiser votar está lá no link da bio do instagram para a aquisição dessa emenda participativa dos contenders para os NUDECs tá eu já vou fechar minha fala parabenizando pela iniciativa estamos juntos se estivemos no lançamento na alerje dessa frente de enfrentamento aos desastres socioambientais e só assim que a gente vai conseguir avançar é um passinho de cada vez é um dia de cada vez mas a gente não pode parar nossa caminhada porque precisamos estar todos aqui comprometidos porque a chuva vai vir o verão tá aí batendo na porta e não podemos admitir que nenhuma vida seja perdida precisamos avançar nesse plano de contingência avançar na cidade resiliente e com medidas estruturantes sim não estruturantes também mas é só assim que a gente vai prevenir que vidas sejam perdidas muito obrigada parabéns pelo trabalho que tem feito de acompanhamento dos pontos de apoio dos pontos de abrigamento tive a oportunidade de fazer um roteiro com vossa excelência realmente é um trabalho muito no campo da fiscalização e do diagnóstico queria também só reforçar fazer o anúncio de que pela primeira vez nós na assembleia legislativa teremos emendas impositivas eu sei que isso é uma discussão que parte da sociedade é favorável outra não eu particularmente sou favorável porque eu acho que o orçamento público ele não é algo do chefe do executivo ele é um orçamento público e espero que um dia a gente avance para o orçamento participativo impositivo onde a população associação de moradores os segmentos sociais possam também impor as suas vontades mas enquanto a democracia não evolui para isso eu acho que os parlamentares que são os representantes diretos pelo povo eles tem essa possibilidade de construir esse mecanismo como o seu mandato constrói e aí nos poucos recursos que terei que é um pouco mais de 2 milhões de reais infelizmente 60% na verdade 2 milhões de reais disponíveis sem infelizmente não porque é prioridade sem o carimbo para a saúde e educação e aí a gente vai enviar para cá coronel Marcos 400 mil reais para o fundo de defesa civil é o que a gente conseguiu contribuir nesse ano e nós carimbamos agradeço a minha equipe que fez um trabalho técnico muito importante nos programas de sistema de alerta e alarme e também dos núcleos comunitários de defesa civil na COP28 eu tive a oportunidade de participar do painel do Early Warnings for All que é uma iniciativa da ONU que tem como meta fazer com que toda a população mundial até 2027 tenha acesso a sistema de alerta e alarme e aí o Brasil hoje ele realmente está avançado tem o Atlas tem esse sistema de SMS tem o sistema que o atual governo federal implementou de aparecer direto na tela do celular não só por conta da caixa de mensagem a gente tem os sistemas de sirenes que ainda são insuficientes eu tenho cobrado do governo do estado as 70 sirenes que foram prometidas e não foram licitadas ainda mas me chamou a atenção de que para a ONU o Brasil não é um dos países que está implementando isso é ruim para nós porque prejudica a cooperação técnica prejudica a troca de experiência e prejudica o financiamento porque o secretário executivo da ONU ele já apresentou um plano para essa iniciativa de 3 milhões de dólares para contribuir com os países então eu vou a Brasília na semana que vem vou pedir ajuda aqui do governo municipal buscar a Secretaria Nacional de Defesa Civil e todo o governo para a gente poder fazer com que o Brasil seja reconhecido pela ONU como alguém que está implementando porque de fato está não é ainda o sistema de alerta e alarme que a gente precisa mas o Brasil tem sim experiências e tem avançado nos 3 níveis de governo e aí fazendo adesão a essa iniciativa da ONU eu acho que a gente dá um passo à frente de envolver mais as comunidades e as populações mais vulneráveis nisso então parabéns pelo direcionamento de recurso e já garanto também essa emenda positiva a nossa passo a palavra agora a Pamela Mércia do Instituto Todos Juntos Ninguém Sozinho e em seguida ao vereador Engu Rames Boa tarde a todos é está me ouvindo primeiro quero agradecer ao deputado Yuri pelo convite quero cumprimentar a mesa Júlia, grande amiga Fred os demais vereadores Leandro é muito comovente você me derrubou toda aqui porque eu já vim preparada para falar várias outras coisas mas como o Instituto trabalhou diretamente de frente com isso me voltou várias lembranças que são muito dolorosas cumprimento o Gil e os demais sou Pamela Mércia sou formada em gestão ambiental sou fundadora do Instituto Todos Juntos Ninguém Sozinho que atua aqui em Petrópolis desde 2020 por conta da pandemia e ganhou força e um trabalho para além da assistência emergencial de alimentos mas com um trabalho que fala sobre educação climática justiça climática e principalmente racismo ambiental depois de 2022 durante a chuva de 2022 dia 15 e dia 20 a gente atuou diretamente com as famílias porque a gente já tinha contato com diversas famílias de diversos bairros então a gente foi atender de forma emergencial e durante o tempo do dia 15 ao dia 20 que teve a outra chuva a gente também teve que fazer uma atuação mais forte o que me fez perceber que quando a gente começou o nosso trabalho fazendo ação de alimentos o número de pessoas precisando da nossa ajuda iria aumentar e que a gente precisaria fazer algo mais pontual algo que teria que mudar aquele cenário e por incrível que pareça aqui em Petrópolis ainda é uma surpresa mas a maioria das pessoas que precisam da nossa ajuda são pessoas negras e principalmente mulheres no dia 20 de março a minha família perdeu a casa então minha mãe a casa que eu cresci no túnel extravasor tenho um grande interesse de fazer esse túnel que você está falando perdeu a casa dela minha avó minha mãe minha irmã e aquilo traz para mim uma outra visão eu passo de ser a pessoa que está na frente ajudando para ser também uma vítima e como uma pessoa da área ambiental mais em basamento nisso e passo a me reconhecer como vítima do racismo ambiental e começo a pontuar esse tema aqui na cidade de Petrópolis inicialmente com muitas críticas porque a cidade estava saindo desse enfrentamento se recuperando das chuvas e eu fui muito questionada do porquê que eu estava apresentando mais um problema e aí eu insisto e a partir de hoje a gente consegue ter uma visibilidade e um apoio maior bem, como eu gosto de frequentar lugares eu não gosto de ficar com dúvidas e eu acredito que muitas pessoas em casa talvez não saibam o que é racismo ambiental o racismo ambiental ele é quando a gente tem um grupo de pessoas que a sociedade racializou então vou estar falando de negros indígenas quilombolas ciganos caissaras e dentro das minhas palestras aqui em Petrópolis eu vou estar sempre falando de pessoas negras né então vai ser um grupo de pessoas socialmente racializados que vai sofrer com o ônus ambiental então se eu estiver falando por exemplo das chuvas que desde 1965 mata pessoas aqui em Petrópolis e o maior tempo de espaço de uma tragédia para outra foi só oito anos a gente tem um número significativo de mais de 800 vidas perdidas e que em maioria foram pessoas negras e é inadmissível que não se tenha políticas públicas de prevenção quando a gente se fala de pessoas negras que são as pessoas que morrem são corpos descartáveis são corpos que não precisam né é acreditado que não precisam de políticas públicas se vê que não foi visto até hoje o ônibus que seu filho estava a gente está falando de pessoas que majoritariamente vem de áreas e comunidades ocupadas por pessoas negras então eu pontuo aqui deixo a minha provocação e já vou concluir que é muito importante que quem faz essas políticas públicas se letrem porque a nossa essa casa aqui que é a mesma que aprovou a lei de enfrentamento ao racismo ambiental eu não sei se vocês sabiam o que eram ou se sabe como impacta diretamente para além das chuvas e eu estou falando de calor extremo eu estou falando de conseguir ocupar locais e lugares de tomadas de decisão e vocês podem olhar para frente pessoa negra tem eu aqui representando outras pessoas negras então tem uma falta muito grande então a gente precisa que vocês se letrem saibam o que é saibam como que isso afeta diretamente essa população porque é a população que está morrendo mais de 800 vidas ao longo desses anos há cinco décadas morrendo e pior perdendo suas casas e famílias que até hoje não se recuperaram e aí vou concluir nesse ano de 2023 a gente ofereceu de forma gratuita e com diversos parceiros a nível nacional Greenpeace WWF Brasil Defensoria Pública Ministério Público para conseguir levar informação para as pessoas que realmente são atingidas porque eu notei de uma forma gigantesca como tinha diversas pessoas com pretensão e se candidatar prometendo rios e fundos para essas pessoas que são atingidas e como essas pessoas não têm acesso a informação elas vão comprar aquele peixe que é vendido no momento de desespero então não me faz eu não consigo deixar de ver e pontuar e trazer para essa casa para essa audiência pública para vocês e para quem está em casa que não faz sentido um trabalho cego onde faz com que existam pessoas que permaneçam na situação de morte e desabrigadas que permaneçam ficando desabrigadas para que se faça a manutenção de políticas falhas isso não dá para continuar e é o trabalho que a gente está desempenhando a gente está levando letramento tanto para a população que é atingida e deixo aqui minha provocação para que vocês se letrem e a gente faz esse trabalho a gente faz esse trabalho e muitas vezes somos cobrados de permanecer e frequentar e estar em mais locais que a sociedade civil nem sempre tem pé e mão porque a mesma sociedade civil que está socorrendo dentro dos rios procurando corpos que o poder público ainda não conseguiu está a mesma sociedade civil que após o dia 15 dia 16 eu estava lá com mais de 50 voluntários do Brasil inteiro que vieram para cá ajudar a gente a gente sem nenhum recurso recebendo recurso da sociedade civil é a mesma que é cobrada para sempre estar fazendo mais só que ela não recebe recurso para isso isso também precisa ser visto porque a gente faz um trabalho de suma importância sem recurso é cobrado e muitas vezes invisibilizados e está aqui hoje dentro desse local de discussão mesmo sendo quase exclusiva porque estou aqui como uma pessoa negra tenho aqui meu colega ali me olhando somos muito poucos isso esse cenário precisa mudar e a COP ela traz isso ela fala muito isso tenho vários amigos lá colegas periféricos jovens pretos ativistas climáticos trazendo isso e Petrópolis precisa deixar de ser retrógrado e trazer isso também discussões sobre educação climática discussões sobre resiliência e diversas outras discussões que a sociedade civil precisa fazer parte porque é ela que conhece os seus territórios e ela pode compor muito mais que qualquer técnico que vai entrar lá achando que sabe aquilo que a população precisa o técnico ele contribui mas ele precisa trabalhar em conjunto com a sociedade civil sempre e com os moradores daquela região sempre então eu agradeço esse espaço só para falar mais uma vez o que eu estou trazendo aqui não é chismo o Instituto TJNAS hoje compõe a Coalizão Brasileira de Educação Climática compõe o Fórum Nacional de Mudanças Climáticas e compõe o Grupo de Trabalho da Frente Parlamentar de Racismo Ambiental onde a gente discute para ser sancionado também o Dia Nacional de Enfrentamento ao Racismo Ambiental e quando essa casa aprova essa lei que só tem uma aprovada no Brasil essa vai ser a segunda já está muito avançada eu agradeço a Júlia por isso então obrigada obrigada pelo espaço muito obrigada Iuri grande contribuição fala importante da Pâmela parabéns por todo o trabalho convido agora o vereador Ingo Rames para fazer uso da palavra obrigado deputado onde eu já cumprimento o deputado Iuri e parabenizo pela convocação da audiência é um prazer estar aqui alumbrando com você novamente vários debates contra a favor a gente sempre teve um nível de respeito muito grande sabe do carinho que tem vossa excelência então prazer recebê-lo aqui novamente vereadores presentes Gil, Fred, Júlia terceiro setor todo representado aqui também CDZH Pâmela enfim Rafaela Juliette Juliette ou Juliana? Julieta então errei Julieta prazer em receber também aqui todos representantes acadêmicos professor professor Manuel também grande amigo meu tá feliz hoje vascaína sofreu pra caramba no final de semana aí professores aqui também da da estática presente governo municipal Marcio Santiago coronel Kempis também presentes aqui hoje comentando o Juliana Tchaça e o cumprimento da sociedade civil presente Rogério Tosch também representando a imprensa seria muito breve deputado só pra gente ressaltar algumas coisas em relação a lei dos 2% dos 2% pra prevenção eu queria deixar claro que de onde surgia essa ideia a gente teve aqui uma audiência pública junto com os senadores montaram a comissão especial do senado pra tratar da tragédia vieram os 3 senadores do estado do Rio de Janeiro vieram aqui na câmara e nós tivemos uma discussão aqui pedimos emenda pra que eles enviassem pra que nós tivéssemos recurso pra prevenção pra construção de encosta por exemplo pra prevenir uma queda qualquer e os senadores nos passaram que não conseguiam enviar emenda pra prevenção porque na lei federal não era permitido emenda parlamentar pra essa rúbrica não existia rúbrica pra isso olha que que absurdo e a gente não sabia disso aprendi aquele dia falei pô não faz sentido então os senadores se debruçaram em cima pra tentar resolver o senador portinho o senador flávio bolsonaro e senador romário os três estavam aqui presentes e o senador eduardo gerão também do ceará esteve aqui conosco e também tive acesso aos deputados federais pra que a gente pudesse mudar isso no âmbito nacional e não só petrópolis mas outros municípios no brasil precisariam de ajuda nesse sentido então a gente está trabalhando ainda não está definido isso no cenário nacional mas o deputado gulial também ajudou ele foi relator do orçamento pra que a gente pudesse criar essa rúbrica e receber recursos pra prevenção então em cima disso nós tivemos a ideia de criar uma emenda à lei orgânica do município o que que é isso a gente tem lá 25% da educação que é obrigatório nós temos 15% da saúde que é obrigatório e agora nós temos em Petrópolis 2% que é obrigatório pra obras de prevenção aqui na cidade então a gente teve essa ideia de mudar é um trâmite mais demorado a lei orgânica demora mais ou menos seis meses pra tramitar e votar então vários vereadores são coautores o deputado Yuri hoje é coautor enquanto vereador inclusive e nós temos muito orgulho de ter proposto essa lei e já está no orçamento que chegou a essa casa essa semana o vereador Gil Mago o presidente da comissão nos informou então estou aqui com só ali aqui a colinha no item 2.019 são 800 mil reais pra drenagem e limpeza dos rios e temos também no item 2.020 pra obras de contenção de encostas 28.165.594 reais ou seja a gente está falando de quase 30 milhões de reais investidos aqui no município aí se vão falar assim poxa mas é muito pouco 2% então vou dar mais um dado que nos entristece a gente fez o levantamento nos últimos 25 anos pra não dizer que eu estou julgando o governo A ou B a gente fez 25 25 anos o investimento nunca chegou a 0,5% no orçamento da cidade então o vereador Yuri também chegou a fazer uma matéria sobre isso na TV então a gente fez todo esse trabalho então a gente colocou 2% que é algo viável pro município a gente não vai impactar nas outras áreas da cidade e a gente entende que a prevenção precisa ser executada então muito feliz de ter ouvido aqui muito das falas falando em prevenção após ter caído a gente consegue ter recurso federal pra ajudar mas na prevenção a gente não tem então vamos dar um jeito caseiro que foi a nossa proposta da emenda Alon e conseguimos aprovar então já está valendo pro 2024 então e nos próximos anos seguintes também independente do prefeito o município é obrigado a executar 2% dessa receita então como o Leandro comentou de ter uma punição pra isso se o prefeito não cumprir Leandro nesse caso ele segue alguma sanção e não pode ser candidato numa próxima legislatura então só vai deixar numa próxima eleição em relação às comissões foi falado pelo vereador Fred vereadora Júlia eu fui presidente aqui na casa alguns anos enquanto presidente eu não podia fazer parte de nenhuma comissão e agora em 2022 eu deixei em 2023 deixei de ser presidente e faço parte todas as comissões de prevenção eu faço parte não presido nenhuma delas presido só a comissão de transporte mas faço parte da delegada dos rios faço parte também aqui do ponto de apoio do vereador Júlia e venho intensificando o trabalho em cima da da prevenção e para finalizar como já está sendo cobrado aqui o coronel Kempis comentou sobre a questão do radar eu queria só ele esqueceu um detalhe importante só queria ressaltar que o primeiro ofício que ele assinou que o município assinou solicitando um radar mais moderno para que a gente pudesse ter uma prevenção melhor e ter uma noção maior do quantitativo de água que vai vir para a cidade foi assinado em 2021 e ele assinou o ofício junto comigo enquanto eu era prefeito interino então assim já é uma luta nossa então eu venho mantendo esse assunto aceso aqui na casa chamei uma audiência pública também para que a gente pudesse ter esse assunto sempre vivo e a gente não possa esquecer disso e a gente possa cada vez mais evoluir nesse assunto Niterói já tem o município do Rio já tem tem um no aeroporto Galeão também que a gente pode estar integrando ele com o nosso município e ajudando nessa essa integração de dados e consequentemente na prevenção da nossa cidade o senador Portinho não posso esquecer dele que é um grande batalhador nessa luta com todos nós e junto com o município e com a casa também então só finalizando porque já estou sendo cobrado duas vezes aqui obrigado deputado muito obrigado vereador Ingo Rames só fortalecer essa questão do financiamento na nossa legislatura também e aí foi o que o vereador pontuou nós percebemos que o fundo municipal de habitação de interesse social ele nunca passou de uma dotação orçamentária de 50 mil reais CDDH conhece bem isso porque por anos batalhou para estar ali na cadeira da sociedade civil infelizmente até hoje o fundo não tem um plano de investimentos é algo que a gente cobrou muito mas no início da nossa legislatura nós ampliamos ampliamos os recursos para o fundo no primeiro orçamento que a gente votou junto já foi para 500 mil e conseguimos após a tragédia direcionar o pagamento do aluguel social por lá e aí o governo foi muito solícito a isso entendeu a importância e agora a gente hoje tem um fundo mais mais robusto não é a solução mas dentro de um debate de legislatura de legislação de sistematização da política pública e do financiamento de fato essa legislatura da Câmara contribuiu muito seja com orçamento mínimo para prevenção ou seja nessa parte da habitação de poder botar o recurso da habitação na área da habitação mas fica aqui também mais um encaminhamento da gente reforçar a necessidade de ter o plano de aplicação o plano de investimento do fundo de habitação para que os recursos não sejam utilizados para aluguel de carro para contratação de alguma empresa para fazer alguma consultoria a gente precisa ali do fundo para fazer regularização fundiária construir casa e principalmente iniciar nessa cidade um escritório de assistência técnica de habitação de interesse social que foi uma proposta que veio para a nossa comissão por meio do Nau naquelas conversas que a gente fazia o CDDH tem um braço de trabalho nesse sentido o Instituto dos Arquitetos do Brasil também tem um trabalho e a gente tem uma lei consolidada que precisa ser executada achar que solução habitacional é só entregar unidade habitacional dez anos depois que as pessoas ficam no aluguel social não vai resolver o nosso problema a gente precisa de fato de uma política habitacional que como foi colocado aqui inclua muitas soluções e não uma única possível solução então a gente reforça isso aqui também nos encaminhamentos obrigado pelas contribuições vereador passo a palavra agora para Tatiana Lanzetti representando o combativo importante histórico Centro de Defesa dos Direitos Humanos CDDH de Petrópolis incluído em todas as lutas há muito tempo boa tarde a todos quero cumprimentar o Yuri pelo convite obrigada quero cumprimentar a mesa as autoridades que estão aqui minha parceira de luta Leandro como não se emocionar é incalculável a sua dor eu sou mãe eu aqui eu chorei muito porque eu nem imagino o que é perder um filho e nem quero imaginar enfim e cumprimento todos todos os familiares que tiveram vítimas nessas chuvas de 2022 mas também nas outras chuvas né eu fiz um estudo um tempo atrás para poder fazer até para entrar com uma questão de não despejo de familiares por conta da pandemia né e eu fiz uma pesquisa sobre desde quando acontecem esses desastres socioambientais óbvio e Dom Pedro tem até Dom Pedro II tem até um documento dizendo sobre as enchentes que já aconteciam na cidade então assim são anos e está na hora da gente não tratar mais só a questão do remédio de remediar está na hora da gente prevenir se a gente prevenir a gente não perde tantas vidas assim né a gente não destrói tantas vidas as vidas que sobrevivem né que são destruídas não são só aqueles que morrem mas aqueles que vivem depois que perdem seus familiares eu quero dizer que o centro de defesa de direitos humanas ele atua há 45 anos ele surgiu disso de estar acolhendo e acompanhando as famílias vítimas dessas tragédias socioambientais tragédias climáticas é o centro de defesa atua muito do outro lado dos estudiosos que aqui tiveram né e a gente parabeniza todos os estudiosos pesquisadores engenheiros arquitetos pela iniciativa né de estar fazendo esses estudos tão preciosos e que a gente reza e faz assim um grande esforço junto à sociedade civil e também ao poder público para que saia do papel que é o que a gente quer que saia mas a gente acaba ficando do outro lado a gente fica do outro lado depois que a tragédia acontece e o depois que a tragédia acontece assim como a Pamela Mercer a gente fica no acolhimento das famílias né até hoje nós recebemos famílias vítimas né das chuvas de 2011 chuvas no Vale do Cuiabá pessoas que até hoje não receberam o direito de ter um imóvel ou uma indenização pelas suas moradias ou uma uma realocação enfim são pessoas que ainda estão aguardando o seu direito e é isso não é mais uma questão de simplesmente fazer conjuntos habitacionais que estão dando problemas problemáticos que não solucionam e colocarem essas famílias lá tirando elas dos seus tecidos sociais e simplesmente colocando ela lá e o problema não está resolvido muito pelo contrário o problema vai piorando e são outros problemas que vão surgindo quero agradecer você bem se sinta porque daqui a pouco vão me cobrar aqui mas eu quero agradecer mais uma vez estar aqui e só dizer uma coisa que não basta só política de planejamento urbano não basta só isso a gente tem que ter política de planejamento urbano atrelada a política habitacional Petrópolis é uma uma cidade que tem diversos problemas relacionados da política habitacional aliás a gente sabe que a gente não tem território para construção a gente sabe que a gente não tem mais território para construção e falar que as ocupações feitas aos morros claro são na maioria são dos excluídos da sociedade são da maioria daqueles que não tem escolha que são empurrados para lá mas também a gente verifica que também tem grandes empreendimentos fazendo grandes como eu posso dizer crimes ambientais desmatando para fazer suas construções e aí tem a fiscalização e aí tem um juiz que autorga que permite tem construções tem construtoras que compraram pedaços de terra ao torno da rodovia e até hoje eu me pergunto quem vendeu então a gente tem que também começar a trabalhar quem tem direito para quem é a lei a lei é para todos e o centro de defesa dos direitos humanos de Petrópolis está aqui para garantir isso e a gente vai estar sempre lutando com vocês e por vocês porque o nosso lema é servir a vida obrigada boa tarde a todos perfeito muito obrigado a sua presença e do centro de defesa convido agora para fazer o uso da palavra o vereador Gil Magno só reforçando nós temos dois inscritos aqui na assistência se alguém mais quiser se inscrever eu peço que faça agora vou pedir para a assessoria fazer que aí ao final da fala do Gil eu vou encerrar as inscrições ok? para a gente poder dinamizar acho que tem o Júlia já tem aqui o Antônio Lamarco e o Rogério Tosta ver se tem mais alguém lá por favor assessoria me passa aqui o vereador Gil Magno obrigado obrigado meu caro amigo deputado Iori Moura cumprimentando aqui meu caro Leandro cumprimento toda a mesa toda a sociedade civil cumprimentando aqui Marcos Santiago da mesma forma eu cumprimento toda a prefeitura em especial meu coronel Gil meu grande xará fala até em audiência pública eu chamo de xará com muito orgulho e gostaria de fazer alguns encaminhamentos de cara nesse processo é uma audiência pública nós estamos aqui para somar forças é uma audiência que requer trabalhos trabalho e aqui já me dirijo ao meu nobre deputado o único deputado de Petrópolis que ocupa assento na LERJ a tarefa da vossa excelência é muito grande muito grande coronel Gil por exemplo falou da importância da captação de recursos vossa excelência tem que sensibilizar o estado criar o fundo estadual de defesa civil para poder passar recursos para o nosso município porque nós já criamos o nosso fundo um dos únicos municípios que tem um fundo municipal de defesa civil competência desse governo peço a vossa excelência também estava aqui o presidente do INEA essa autora do campeonato não sei se ele consegue retornar ele retornando eu tenho um questionamento muito sério em relação ao governo do estado barra INEA que é ainda como citada a nossa recuperação de uma tragédia de 2011 2011 que ali ficou o rio carvão e está lá colocado numa placa de obras 28 milhões 25 milhões algo do gênero para fazer todo o rio Rio Santo Antônio e Rio Carvão Rio Santo Antônio foi concluído e o Rio Carvão está a desleixo a desleixo mata em todas suas margens assoreado completamente e tem casa de fora a fora ao longo por exemplo da estrada das arcas e da estrada da divisa invadindo as residências então é uma tragédia anunciada se essa chuva que nós sabemos que pode cair aqui ou acolá cair novamente no Vale Cuiabá e a adjacência como aconteceu em 2011 então peço a vossa excelência para sensibilizar o governo estadual sensibilizar o INEA em especial para concluir essa obra e dar dignidade à população que ali tanto precisa tanto precisa sem falar das indenizações que os escombros ainda estão lá e ainda pessoas invadindo morando numa área que foi dito área vermelha o INEA não cumpriu seu papel lá atrás em 2011 peço aqui uma atenção especial ao nobre deputado sei que é uma tarefa árdua mas o nobre presidente que aqui eu estava vendo vi coerência da parte dele eu tenho certeza absoluta que ele vai pegar essa causa e tratar com carinho e peço aqui também eu vi o professor Manuel assim como a Laura assim como o Maurílio fazendo uma grande explanação dando a sua contribuição para a nossa Petrópolis e eu tenho certeza absoluta que essas apresentações já peço ao coronel Gil para levar como pauta do conselho levar para o nosso conselho eu estou nesse conselho eu recebo todas as notícias de outurnamente é um conselho extremamente ativo parabenizo a todos os NUDEC que estão nesse conselho também ali eu vejo frequentemente a presença de todos todos os membros do NUDEC e vejo muito comprometimento e aqui não poderia deixar de ter se elogio a competência da nossa Secretaria de Defesa Civil através do meu caro nobre Gil então continua assim Gil visitei o centro de tecnologia fui estive na Defesa Civil fiquei muito impressionado com tudo que eu vi e é necessário Leandro você está muito certo você tocou na ferida temos que prevenir o tempo todo temos que ter ações muito contundentes nessa área para não deixar acontecer o que aconteceu e através da Defesa Civil através do governo Bom Tempo o Marco Santiago aqui que leva um abraço ao nosso prefeito Rubens Bom Tempo eu tenho certeza que isso vai acontecer muito obrigado a todos e todas obrigado vereador Gil Magno convido agora dando em seguimento aqui ao professor Renan Caldas da COP UFRJ Laboratório de Desastres obrigado pela presença professor obrigado boa tarde a todos e a todas agradeço esse nome do CPEG COP o convite o deputado Yuri aos demais academia os centros de pesquisas federais e as universidades passaram por um período bem crítico com falta de verbas degradação dos centros de pesquisa por que eu estou falando isso porque as pessoas me perguntam por que pesquisar por que ser um pesquisador e assim hoje eu falo assim de forma categórica por conta de depoimentos como do Leandro como da Pamela eu sou pesquisador lá na COP no programa de engenharia de produção pesquiso no tema desastres sou engenheiro de formação e o desastre o desastre ele é multidisciplinar eu digo sempre que ele é multidisciplinar porque ele envolve várias áreas várias áreas vários atores nesse sentido a participação da academia ela é essencial de forma que a gente consiga materializar o que a gente tem de pesquisa que assim são muitas pesquisas materializar essas pesquisas na prática através de produtos ou de referenciais teóricos e assim nesse dessa forma o que eu proponho proponho uma aproximação do do CEPED lá da COP com o município tive a oportunidade de conversar com o coronel Gil e ele nos fez esse convite ele inclusive ele quer formalizar esse convite através de um termo de cooperação o que vai ser assim de extrema relevância para o município é assim eu acho que o caminho é esse me surpreendi também vou emendar aqui a fala do vereador me surpreendi positivamente com o que a gente tem de defesa civil de estrutura de defesa civil hoje no município achei assim fantástico as ações que tem sido realizadas o que está sendo proposto o investimento em tecnologia é importante também ressaltar isso hoje a defesa civil do município ela está investindo pesado em tecnologia quando eu falo tecnologia estou me referindo a aplicativos a drones então assim eu acho que a gente está no caminho certo eu acho que a gente está caminhando para atingir o objetivo principal que é mitigar responder também mas assim menos possível mitigar sempre quero agradecer novamente obrigado a todos e a todas e é isso muito obrigado professor a gente conta com o senhor e com toda a COP nos trabalhos da frente parlamentar a gente afirma que oralmente um termo de cooperação nosso se você me permitir a palavra tem que valer alguma coisa nos dias de hoje eu acho que ainda mais filmada numa audiência pública se não valer eu acho que não sei mais qual o sentido da humanidade eu convido agora o vereador Domingos Protetor em seguida Julieta de Paiva também do comitê Piabanha e aí a gente tem ainda a fala do secretário de governo Marcos Santiago mais alguém da mesa que eu esqueci não e aí a gente já intercala com o plenário e eu deixo para o final o desfecho com o secretário Gil Kempers porque algumas provocações e perguntas foram feitas e o retorno também do presidente do INEA o FIO Presidente deputado Eurimora boa tarde boa tarde a todos querido aos parabéns meu querido deputado e amigo por estar promovendo essa audiência pública de tamanha importância porque hoje a gente vive uma insegurança como disse o coronel vai ter chuva daqui a pouco mais tarde e o povo se pergunta ô meu Deus e agora vai chover e eu pergunto por que o povo faz essa pergunta porque o povo não tem segurança nós estamos há anos há anos há anos aqui discutindo e a gente vê todo o trabalho que é feito exaustivamente e esse trabalho como disse o meu querido amigo não sai do papel então está na hora de efetivamente a gente tirar as ações que foram mostradas aqui brilhantemente tirar do papel é isso que a gente tem que fazer deputado tirar do papel porque não adianta a gente ficar discutindo o sexo dos anjos que nós não vamos chegar a conclusão nenhuma a não ser que você tenha iniciativa do poder público executivo federal municipal estadual para que tire as coisas do papel e faça acontecer e possa dar segurança a esse povo que vive na agonia constante de uma próxima chuva eu vi a apresentação de vocês e eu vi o drone passando perto de umas pedras eu estive resgatando um animal semana passada lá no Morro da Glória eu pude ver umas pedras ali uma em cima da outra que se acontecer um deslocamento de uma pequena pedra daquelas aquilo tudo vem abaixo e vai atingir a casa de pessoas como você disse pessoas pobres cidadãos negros e aí falou-se muito aqui de rios e tudo mas é a prevenção das encostas o trabalho de encosta que tem que estar sendo feito tivemos o parque das encostas que o dinheiro foi utilizado sabe Deus para onde enquanto está cheio de encosta oferecendo risco e como falei para as pessoas mais pobres isso é um absurdo então deputado peço que a gente aqui como eu digo o deputado também o deputado não tem a caneta o vereador não tem a caneta quem tem a caneta é o poder executivo o nome já diz executivo cabe a nós fazemos audiências públicas mostrar as soluções e o poder executivo ter vontade política para implementar e dar segurança à população que tanto está aí merecendo e necessitando dessa paz porque hoje o que a gente vive é a insegurança climática porque choveu você já fica desesperado no mais presidente muito obrigado oportunidade boa tarde a todos muito obrigado o vereador Domingos Protetor sempre presente aqui nas audiências públicas que a gente propõe sempre parceiro passo agora a palavra para Julieta de Paiva do comitê Piabanha e peço já que o secretário de governo Marcos Santiago se prepare para a fala assim como os nossos convidados da assistência boa tarde a todos queria agradecer o convite mais uma vez e dizer que o vereador que acabou de pronunciar ele falou a palavra mágica a gente precisa tirar esses assuntos do papel que a gente pôde perceber aqui com as informações que o professor trouxe que o professor Maurinho também e Laura e outros existem soluções elas não vão ser panaceia resolver tudo mas elas são um começo e elas podem ajudar muito a minimizar todos esses impactos e todas essas tristezas que a gente é obrigado a viver aqui eu fiquei muito satisfeita em ouvir o vereador Ingo falar sobre esse dinheiro aí que 2% do orçamento obrigatório para esses desastres porque em acordo com o INEA o comitê Piabanha contratou um estudo com um projeto para garantir que a partir desse estudo que o INEA contratou com o dinheiro do FECAM para fazer o estudo da macro e microdenagem da bacia do Piabanha para complementar isso o comitê Piabanha contratou a elaboração de um plano de gestão manutenção e conservação dessa rede de macro e microdenagem do município incluindo estrutura organizacional equipe técnica equipe de manutenção e conservação equipamentos veículos e insumos então já já fico satisfeita que é possível que esse estudo sendo realizado já no momento necessário vai ter como fazê-lo como colocá-lo em prática porque com o trabalho que o INEA pretende fazer com a macrodenagem se não houver manutenção não vai adiantar muita coisa e a outra coisa importante que eu gostaria de falar até comentei com o vereador Procopio um pouquinho antes é da necessidade urgente da implantação efetiva da coleta seletiva de lixo em Petrópolis em todo o município porque os projetos são lindos vamos fazer jardins de chuva vamos fazer vários aí aquele monte de lixo e o lixo vai impactar sempre na vida das pessoas e sempre com mais intensidade na vida dos mais pobres sempre todo mundo sofre mas os mais pobres sofrem mais então eu gostaria de convidar todos também para conhecer o site do Comitê Pia Banha lembrar que é uma assembleia aberta à sociedade todas as reuniões são públicas todos que participam não têm direito a fala eles só não têm direito a voto porque aí tem que ter as comissões porque é um organismo criado com a participação da sociedade civil do poder público e dos usuários de água ou seja as empresas então nessas reuniões na próxima semana nós teremos uma plenária virtual se vocês entrarem no site vocês podem ter acesso ao link e também nós temos inclusive a Laura fez um trabalho com a gente nós temos um trabalho de educação ambiental continuada e tem um vídeo sobre esse assunto no Youtube e que ela apresentou para a gente essas soluções baseadas na natureza que foi uma das vamos dizer assim exigências que nós fizemos para introduzir nesse plano de macro-drenagem que o INEA apresentou ao Ministério Público nesse grupo que a gente vem acompanhando desde os desastres do dia 15 de fevereiro então nesse projeto a gente fez uma forcinha lá e vai estar incluído essas soluções baseadas na natureza e como outros aqui também como o vereador Procópio também mencionou a gente já tem ideias e tem que começar gente não adianta vamos fazer uma coisa enorme e pegar a cidade inteira não tem que começar vamos de pequenininho em pequenininho mas vamos começar era isso que eu queria dizer muito obrigada a todos muito obrigado Julieta parabenizar todo o trabalho do Comitê Piabanha resistente na preservação dos nossos rios das nossas bacias não só do Piabanha mas por conta dessa interseção que Petrópolis é de todas essas bacias o trabalho de vocês é fundamental e reforçar que o intuito dessa frente parlamentar desde que ela foi lançada é justamente esse de tentar criar um mosaico coisa que o Comitê já faz coisa que o Governo Municipal e o Governo Estadual buscam fazer que essa Câmara já faz mas talvez ali no âmbito estadual já que é o nosso papel fiscalizar os recursos do FECAM ter mais acesso a política estadual de defesa civil tentar contribuir para que esses diálogos aconteçam então me comprometo de ir se não na próxima na outra reunião do Comitê Piabanha para que a gente possa estar mais perto e a frente parlamentar ter mais participação junto do Comitê Piabanha e ajudar nos encaminhamentos tá bom? responder também aqui o vereador Domingos Protetor eu estive em Brasília alguns meses atrás e ninguém faz nada sozinho sempre é um esforço conjunto o próprio Governo Municipal fez um esforço nesse sentido mas fico feliz que o nosso mandato contribuiu que a gente conseguiu destravar os recursos do PAC das encostas recursos que estavam travados aí na ordem de 8 milhões já que Petrópolis desde 2012 tinha 60 milhões para poder fazer obras de contenção na nossa cidade concluiu dois lotes apenas como por exemplo ali na minha rua na Casimiro de Abreu Eduardo está por aí lá no Floresta ali no Caxambu ficou na verdade o PAC da encosta não chegou lá ainda mas o que a gente está tentando fazer é dialogar com o governo para ver se esses 8 milhões podem ser incluídos nas áreas que não foram cobertas pelas obras do Estado e não estão também anunciadas pelo município é um absurdo o que aconteceu nos últimos 10 anos e aí eu vou fazer a mesma fala que o vereador Ingo fez nosso papel aqui não é tentar responsabilizar o governo A o governo B eu estou dizendo que são 10 anos que o recurso do PAC da encosta ficou travado eu tive uma reunião na Secretaria Nacional de Periferias e o que aconteceu em Petrópolis aconteceu também em Teresópolis e em Friburgo então não foi só um problema do nosso município mas é absurdo Leandro a partir do que você falou nós termos tido 60 milhões esquecido 8 milhões enquanto locais que estavam previstos no PAC da encostas caíram inclusive o Morro da Oficina o nosso mandato está fazendo esse estudo para poder provar o quanto que aquela irresponsabilidade que passou por várias gestões tirou vidas porque se tivessem cumprido o PAC da encostas o próprio Morro da Oficina teria mais contenções do que teve e aí também lembrando a fala aqui do vereador para vocês terem ideia isso eu falei para a Globo News eu era vereador ainda a gente fez o levantamento a partir dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social para vocês terem ideia nos últimos 5 anos e aí eu estou pegando 2017 até 2000 início de 2023 só uma contenção foi feita em Petrópolis só uma contenção foi feita em Petrópolis e aí lá na nossa área foi a da Bartolomeu Sodré foi um esforço conjunto nosso até na época do governo interino que eu vi que a obra estava parada a gente conversou então com o Ingo e conseguimos travar mas olha que absurdo nós passamos por um governo que por 4 anos não fez uma contenção de encostas é proporcional é razoável isso a gente ficar 5 anos com uma contenção de encostas tendo 8 milhões do PAC parados há 10 anos então de novo não estou buscando aqui responsabilizar governo A ou governo B de fato independente dos posicionamentos políticos e das críticas esse espaço não é para isso então eu agradeço de novo ao governo do estado ao governo municipal a todos os vereadores de sociedade civil que estão aqui mas é importante a gente entender que as coisas não acontecem a um acaso existem recursos federais que estavam travados existe a omissão que aconteceram por anos a nível municipal e existe também muita responsabilidade que o estado tem no cuidado com essas cidades mas espero que daqui para frente a gente possa avançar passo a palavra agora ao secretário de governo Marcos Santiago e já peço também que o primeiro inscrito nosso querido jornalista também resiliente de tragédia militante da saúde e de tantas outras áreas Rogério Tosta se prepare para falar em seguida a ele a Rosemar nossa companheira lá de Caxambu líder comunitária mulher aguerrida aí na questão climática Boa tarde meu querido deputado Yuri Moura que vossa excelência receba o abraço do nosso prefeito Rubens Bom Tempo pela iniciativa boa tarde aos vereadores que ainda se encontram aqui estamos aqui desde 10 horas da manhã eu não cheguei quase 15 para as 11 e já justifico a ausência do nosso prefeito a minha presença e a do nosso secretário porque recebemos esse convite no gabinete no dia 6 às 16 e 8 ou seja há menos de 2 dias e queríamos muito estar aqui mas há agendas a cumprir há compromissos eu desmontei a minha em respeito a essa audiência em respeito a vossa excelência e o Gil então teve que ver comigo correndo em respeito a sociedade mas eu sei que às vezes as coisas são dinâmicas tem que ser feitas em cima da hora mas seria sempre bom a gente ser avisado com antecedência mínima para poder interferir em uma agenda para por exemplo a secretaria de obras está aqui representada trazer detalhes das nossas intervenções e também outros órgãos que eu reputo importantes para essa discussão que também reputo técnica queria continuar a dar bom dia a todas e todos vocês a todos os professores academia aqui presente o meu querido Leandro com o qual me solidarizo como pai e avô sempre incondicionalmente e a todos os representantes da sociedade civil dizer que eu reputo essa discussão técnica e estou aqui por isso porque se ela realmente fosse política eleitoreira eu pediria para convidar outros atores e atrizes que teriam que estar aqui para a gente fazer uma conversa mais ampla e uma conversa em que todos pudessem trazer também os acontecimentos históricos que presenciaram como gestores nessa cidade o que posso falar já que todos aqui colocaram as suas ações é só relembrar a história nós assumimos um governo com um ano de mandato tungado tungado por uma sentença com erro material gravíssimo que gerou algo de teratológico que nos impediu de assumir o mandato que o povo de Petrópolis nos confiou no início de 2021 com um ano de mandato roubado nós tivemos que assumir depois de muita luta que terminou no TSE graças a Deus com o entendimento que o voto do povo tinha que ser respeitado em dezembro de 2021 45 dias depois sem termos tido direito a transição de governo havia um governo que era interino multiparticipativo é bom que se diga onde as responsabilidades foram meio que definidas e direcionadas e nós não tivemos tempo de transição encontramos realmente a máquina pública num estado de abandono com uma crise orçamentária terrível e aí a história vem trazendo todos os movimentos que fizemos para torná-la governável com uma tragédia a partir dali mais de 100 intervenções em obras já realizadas com parcos recursos e muito pouca ajuda são 70 mil metros cúbicos de material retirados dos rios esse ano através das dragagens um PAC que o novo governo federal incentiva com projetos em 230 milhões de reais para Bracia do que Tandinha projetos já apresentados e nós temos muita expectativa de que com esse governo possam acontecer as coisas porque o anterior acho que negava até que havia enchente em Petrópolis então quando a gente quer negar os fatos quando a gente quer negar a história basta fazer o esforço da palavra inclusive não se pode dizer que em Petrópolis tem racismo senão nós podemos ter que responder a Câmara e essa discussão também vou fazer num momento apropriado não se pode falar em racismo aqui porque há muita hipocrisia e há muitas vezes leviandade na hora de se falar de certos temas eu sempre entendi que a lógica que rege a sociedade ela tem que ser a lógica da dignidade do ser humano nunca a lógica do mercado mas já vou ser chamado de comunista porque tudo se faz com a diligência do mercado tudo se faz né olhando a ótica do mercado a ótica do que produz riqueza no sentido do capital mas a riqueza está no ser humano qual é o trabalhador que entra nessa discussão dizendo que ele tem que ser removido porque a sociedade que mora na planície acha que está tudo ocupado de forma irregular e que ele está ali porque ele quer não ele está ali porque ele foi expulso do processo social e é por isso que eu acho que o maior incentivo que a gente pode dar deputado numa audiência como essa é a educação ambiental é a consciência eu estava comentando aqui com o professor como falta a consciência para a gente abrir mão do nosso egoísmo e tem empatia para se colocar no lugar do outro e aí ficam discussões como se tudo fosse fácil fosse simples e não é porque na hora que você diz que tem uma coronel veiga ocupada na beira do rio há décadas e décadas quem quer abrir mão de sair da planície quem quer abrir mão e morar na posse em Pedro do Rio nas áreas onde temos muitos terrenos quem quer abrir mão do discurso que procura olhar só os seus muros e acaba impedindo a construção de uma casa a minha vida na independência para criar um parque florestal porque era de zero a três fui eu que desapropriei como procurador no período de 2012 a 2016 virou um parque e construíram outro condomínio de três a dez a seiscentos metros dali para lá o mico leão dourado não vai então assim se a discussão é técnica vamos discutir tecnicamente para avançar eu acho que a gente tem muito a fazer sempre é inesgotável essa discussão mas o ser humano tem que estar no centro o ser humano ele tem que ser a nossa maior preocupação sempre há muito há muito para se ouvir para trocar de informação e fazer rápido porque a mudança climática não vai esperar a humanidade está cobrando um preço alto em todas as nações e quando as questões ficam reduzidas as questões peculiares de uma cidade e nós estamos vendo desastres em várias cidades no mundo não é só no Brasil desastres que nunca pensar no que acontecer a ponto das pessoas terem medo de ir à praia hoje e o ser humano se exclui dessa discussão quando acha que não está fazendo nada quando está vendo que tem 100 mil veículos nessa cidade quase dois e alguma coisa para um veículo e que esse modóxio do todo não está fazendo diferença e que isso não está superaquecendo o planeta mas isso nós falamos há décadas e obviamente que tem que ter uma discussão do ponto de vista habitacional mas uma discussão responsável não é só indicar para o outro vá morar na posse a três horas do teu trabalho pegue um ônibus gaste seis horas por dia pague para trabalhar essa é a lógica infeliz do mercado que nós não vamos adotar nós vamos fazer de tudo para a sociedade entender do ponto de vista educacional e da consciência porque a dor é muito grande no dia da tragédia eu estava preocupado com sete tinha gente no ônibus tinha gente na estrada tinha gente no colégio eu sei a tua dor a minha preocupação é diária e quando cheguei eu não fazia parte do governo ainda eu fiquei duas horas tentando tirar um senhor lá da Getúlio Vargas então essa tem que ser uma preocupação de todos para a tua dor ser transformado em algo que motive em algo que faça entender que essa discussão tem que ser diária mas do ponto de vista da dignidade do outro e é isso que o nosso governo quer fazer é para isso que nós estamos lutando arduamente para colocar recursos nessa cidade enfrentando um grupo que não quer que quer nos quebrar pelo orçamento para gerar ingovernabilidade para gerar o caos em diversos setores do município mas esse não é o momento nem o caso da discussão aqui caso da discussão aqui é a gente saber o que estamos fazendo estamos fazendo muito eu queria deputado poder trazer os técnicos aqui para mostrar eu não vou tomar mais o tempo mas nós vamos encaminhar tudo inclusive o projeto do PAC onde a gente pede ao governo federal 230 milhões para tentar tentar indicar uma solução para a bacia do que tandinha que nenhum de nós tem certeza absoluta se vai resolver porque a trombadaga é cada vez pior mas pode minimizar o risco e pode gerar um caminho e todo o caminho que puder minimizar e todo o caminho que puder gerar mais segurança para a gente nós vamos seguir você pode ter certeza disso e nós estamos abertos não só no conselho da defesa civil mas nos 32 conselhos que nós mantemos ativos deliberativos e na casa dos conselhos a gente tem travado muitas discussões com a sociedade e trazido muitas ideias trazido muitas sugestões para a gente fazer junto porque o problema é de todos muito obrigado pelo convite deputado conte sempre comigo obrigado a todos vocês boa tarde muito obrigado secretário de governo marco santiago representando o governo municipal bom convido agora para fazer uso da palavra nosso querido amigo acho que de todos aqui Rogério Tosta peço que a Rosemar fique também preparada após o Rogério tem ainda o Antônio Lamarca que está conosco aqui inscrito e o Julián e aí a gente passa para as considerações finais do coronel Juquempes e também do Fio Campelo do INEA Boa tarde deputado e hoje boa tarde a todos na verdade eu fiz um comentário inicial mas a minha fala não é isso é que a gente com o pai do Gabriel é muito difícil para quem vira vítima falar sobre o assunto porque é memória de tudo que a gente tem mas o pior de tudo você viver a tragédia do dia 15 de fevereiro 22 de março de 2011 de 1966 de 1858 como está narrado no jornal Paraíba que se encontra na biblioteca municipal é você saber que após a tragédia você vira uma nova tragédia que é um número que é um número e é mais um e fica como uma bola de ping pong de um lado para o outro na mão do poder público sem saber o que fazer e que rumo tomar mas esse é um outro assunto que precisa ser discutido não só a nível municipal mas a nível federal porque prejudica milhares de famílias famílias essas que moram de aluguel que são proprietárias de imóveis empresários e precisa de uma discussão muito mais ampla mas a minha fala que eu pedi não era para isso mas foi só em função de alguns comentários que eu me vi no dever de falar isso do problema que a gente vira uma vítima após a tragédia e uma vítima em uma situação que se prolonga eu por exemplo 27 anos trabalhando no jornal sempre cobri tragédias e de repente me vi ao mesmo tempo tendo que falar sobre a tragédia e sendo vítima dela e ao mesmo tempo sem saber o que fazer mas eu queria ressaltar aqui duas coisas que eu acho que é importante a primeira delas é a defesa civil de Petrópolis de fato e trazer a memória que o prefeito Rubens Bom Tempo fora qualquer elogio político mas é uma realidade registrada pelos jornais da cidade do qual eu fiz parte durante muito tempo que na tragédia de 2001 para 2022 na Rio de Janeiro o prefeito Rubens Bom Tempo criou logo após o comitê de ações emergenciais naquele momento já se tinha uma noção de prevenção não aquela que veio após a tragédia de 2011 que abalou o Brasil inteiro mas naquela época já se tinha e por que a defesa civil de Petrópolis hoje é referência porque desde o primeiro momento com o comitê de ações emergenciais com a coordenadoria de defesa civil com a secretaria de defesa civil ele soube colocar técnico pessoas que eram comprometidas com o que estavam fazendo pessoas que conheciam a área não eram políticos cito aqui o coronel Rafael Simão e hoje o coronel Campes que dão continuidade a isso e eu afirmo sem medo de errar e sem medo de crítica se não fosse a interrupção desse trabalho em dois governos municipais hoje a estrutura da defesa civil poderia ser 100% melhor principalmente com os hidrômetros de garrafa PET que chegaram a ser espalhados pela polviômetros nas garrafas PET eu falei errado polviômetros que ajudou a salvar muitas vidas e que continua ajudando então esse é um fato só funcionou porque são pessoas técnicas no lugar onde estão e eu acho que é isso que a gente deve buscar pessoas técnicas comprometidas e o outro fato é lembrar como o professor Manuel lembrou bem que Petrópolis vive essa tragédia desde antes da sua fundação e que aí eu faço uma ressalva que a gente pode perceber que as enchentes na rua do Imperador sempre ocorreram mas passavam rápida mas que com a mudança climática e eu falo como morador do Alto da Serra nos últimos 20 anos o clima mudou completamente e aí se agravou porque não era só o centro da cidade é toda a região do centro mais o Quitandia que passou e o transbordamento do Rio Quitandia passou a ser uma coisa muito mais constante então são medidas que não precisam como bem falou vossa excelência deputado não é algo que se pode ver apenas de um lado tem que se ver como um todo e aí eu mais uma vez eu ressalvo para concluir que a nossa defesa civil em Petrópolis só é o que é porque houve alguém que resolveu colocar técnico e não políticos para cuidar de uma área tão sensível como a visão de prevenção para a cidade então muito obrigado muito obrigado Rogério Tosta como sempre grande contribuição chama agora Rosemar Gonçalves líder comunitária do Caxambu fique à vontade pelo tempo que quiser Boa tarde a todos eu venho representando o Caxambu moro no campo do Lusitano há 40 anos sou representante do meu bairro como NUDEC formada pela defesa civil sou agente ecológica foi um plano que a gente colocou dentro da nossa comunidade de reciclar o que a gente recebe quem recebe na maioria das vezes sou eu mesmo e assim no caso aqui eu procuro apoio porque não adianta só a CONDEP fazer a gente também tem que fazer cada um a sua parte e nisso eu faço a mim e espero que todos façam a de vocês e nisso agradeço assim grandiosamente que assim cada um de vocês se vocês chegarem realmente numa comunidade a parte que mais é vulnerável é o preto e o pobre pronto e outra coisa eu falo por mim mas por muitas famílias também que nesse momento não tem o tal do celular se você não é tecnológica amigo esquece você não é visto porque você não tem muitas pessoas te deixam de lado então não é só fazem muito é o resíduo sólido e ninguém liga para ele só que ele está lá na tua porta na tua casa a gente tem que fazer mudanças sobre isso também e ser cada um na sua casa e agradeço a casa desde já porque eu recebi o Chico Mendes de 2023 pela ação que eu faço dentro do meu bairro e não gostaria de ficar só no meu bairro porque eu sou petropolitana amo Petrópolis quero viver aqui não quero me mudar nem do meu bairro nem da minha cidade porque eu me sinto parte da cidade uma boa tarde a todos muito obrigado Rosemar com trabalho reconhecido na parte ecológica muito obrigado chama agora o Antônio Lamarca boa tarde eu sou engenheiro civil formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e toda a minha vida me dediquei a a área da hidrologia e da hidráulica trabalhei em várias empresas de engenharia consultoria principalmente na área de hidráulica fluvial né e então por isso eu eu gosto de rios eu amo rios eu não posso ver um rio sem me fazer a seguinte pergunta qual é a vazão qual é a vazão que passa por esse rio qual é a velocidade poxa como é que esse fundo é rochoso como é que se comporta a dinâmica do rio qual é o nível d'água que esse rio atinge qual é a chuva que provoca essa vazão e essa elevação de nível quais são as condições feitas pelo homem quais são as alterações feitas pelo homem para modificar ou para alterar essa dinâmica então eu me mudei para cá em julho de 2021 eu morava no Rio de Janeiro me mudei aqui para Petrópolis no trecho ali entre Nogueira e Correias e o Piabanha para mim eu ficava observando na ponte que atravessa para Nogueira eu ficava observando aquele rio assim qual é a vazão desse rio qual é a velocidade qual é a capacidade de vazão desse rio qual é o nível que atinge como é que são as margens o que é que existe em torno a área ribeirinha quem pode ser afetado por alguma coisa quem que está de forma irregular naquele coisa uma série de questões que eu sempre lidei quando eu fiz trabalhei inclusive para a Serla a antiga Serla que era aí e sempre nessa área de drenagem essas questões sempre foram para mim foram questões cruciais você tem que responder na última análise você parte disso para fazer qualquer tipo de ação você vai partir qual é a vazão que parte para esse rio qual é o tamanho desse rio qual é o tamanho que ele tem que ter para passar a vazão que eu quero qual é a chuva qual é o período de retorno quando que essa chuva ocorre de quanto e quanto tempo essa chuva ocorre qual o tamanho de uma chuva maior e qual o dano que causaria essa chuva maior nessa nessa seção de rio entendeu então a minha pergunta lógico eu não poderia deixar como houve essa chuva foi em fevereiro em fevereiro qual é o tamanho dessa chuva qual é o tempo de recorrência qual é o risco que essa de provocar prejuízo qual o tamanho do prejuízo que essa chuva causa para você poder tomar alguma providência ações para mitigar para abrandar então essa aqui é a questão que eu sempre me pergunto qual foi o tempo de recorrência porque se o tempo de recorrência for superior ao que a capacidade de vazão dessa o tempo foi superior logicamente vai inundar se o tempo de recorrência for inferior à capacidade de vazão que existe não deveria inundar então são questões técnicas eu sempre me pergunto quando vejo um rio aí eu faço essa pergunta eu não sei a quem posso dirigir se há a Oeneia e para que a gente saiba a população saiba poxa esse rio aqui choveu tantos milímetros com a intensidade de tanto por hora vai gerar uma vazão de tanto que vai elevar o nível do rio a tanto então devemos proteger essa essa área está certo para esse momento é isso na verdade obrigado perfeito Antônio muito obrigado tanto o Coronel Gil como o Phil Campelo vão ter após a fala do Julian uma oportunidade para responder todos esses questionamentos muito obrigado pela contribuição último inscrito da assistência Julian Tchaça boa tarde a todos a todas eu acho que muitos aí já me conhecem eu sou farmacêutico de formação mas sou montanhista e ambientalista de coração subo montanha conheço quase todas as montanhas de Petrópolis e antes mesmo de existir drone antes mesmo de ter essas coisas helicóptero até tinha mas era bem menos do que hoje eu sou testemunha que Petrópolis perdeu o verde a Petrópolis está mais cinza e com mais luz porque está se adentrando dentro dos vários e mais perto das encostas das montanhas e isso complica e vocês aí são amigos aí me ajudam vários vereadores me ajudam a proteger Petrópolis e o meu trabalho a proteger Petrópolis é tentar fazer unidade de conservação para que a gente consiga por lei colocar aquela área mais protegida não só como sustentável e sim integral eu tenho fiz aí há pouco tempo com o deputado Min que é o Moana da Maria Cumprida eu acho que todo mundo sabe né é praticamente 10% do tamanho da cidade e é uma área que de repente vai ficar mais difícil de ter invasão mais difícil de ter empreendimentos imobiliários grandes né que os empreendimentos imobiliários viraram meu amigo viraram montanhista estão subindo as montanhas né é o que eu vejo nos últimos anos aí e gostaria só de fazer esse testemunho que eu vejo anos e anos montanhas do seu cume né e Petrópolis está cada vez com menos verde e mais luz e mais cinza é isso e eu gostaria de deixar uma pergunta técnica para vocês no caso da da questão que é o rio o rio o rio Quitandinha por que não usar o lago do Quitandinha como um deck para diminuir a velocidade da da água no próprio rio Quitandinha para diminuir fazer como o lago é artificial por que não fazer aquilo ali de um deck para esvaziar ele nessa época de chuva e depois botar de novo ele cheio fica a pergunta um abraço e obrigado pela atenção muito obrigado Julian queria registrar a presença aqui da escola municipal José Ferreira de Itaboraí dos alunos e alunas da professora Andréia que é responsável e da nossa querida Raquel Neves que é a guia que trouxe aqui nossos alunos uma salva de palmas aí a todos os alunos da escola municipal José Ferreira de Itaboraí lá do Rio de Janeiro sejam muito bem-vindos à Casa do Povo essa é uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Câmara Municipal de Petrópolis espero que vocês possam ter aqui uma contribuição sobre a discussão cidadã sobre a importância da política pública e principalmente o quanto que vocês precisam ser os agentes linha de frente na militância para que a gente possa transformar a nossa cidade o nosso Estado o Brasil e o mundo parabéns por estarem aqui um beijo Raquel Neves que é mais uma militante aí da NUDEC do Caxambu mais uma pessoa referência para a gente em tantas cidades muito obrigado por estarem conosco passo a palavra agora para a contribuição final do presidente do INEA o Instituto Estadual do Ambiente Phil Campelo em seguida o Gil e aí eu farei os encaminhamentos Oi deputado me ouve bem? agora sim muito obrigado por retornar então deputado eu escutei eu caí cinco minutinhos só quando eu voltei o coronel Gil já estava falando eu escutei tudo eu vou falar rapidamente aqui para finalizar vocês já estão aí também há bastante tempo uma notícia em relação aos radares a gente aprovou no último FECAM a aquisição e manutenção de dois radares um obviamente Petrópolis Banda X e outro também Banda X entre Friburgo e Teresópolis para auxiliar para complementar os nossos outros dois radares que a gente tem em Macaéi no Rio de Janeiro e fazer uma grande rede de monitoramento e de previsibilidade desse dos eventos então a gente é um investimento de 34 milhões e 100 mil já aprovado no FECAM e a gente agora vai para o período de termos de referência e aquisição então esse é um ponto que eu queria dar já da resposta a nossa doutora a nossa doutora Rafaela Faquete ela já deu alguns spoilers do outro projeto do Pia Banha que é um projeto que vai inclusive responder uma das perguntas que o que o Juliano falou aí agora tudo bem Juliano? beleza cara bom te ver aí que é um montanhista nosso aí que ajudou a fazer o Mano Maria comprido a gente tem mais duas reservas na região de Petrópolis a Rebio Araras e o Refúgio Silvestre da Vida Silvestre da Serra da Estrela que é como como o Juliano falou é muito importante para evitar desfloramento de encoste e aumentar o assoreamento e aumentar a quantidade de água e detritos que vão para dentro das calhas do rio então a gente faz essa manutenção dessas três unidades de conservação mas algumas perguntas a relação a retomada das obras do Carvão Santo Antônio e Cuiabá a gente retomou as obras logo depois da pandemia a gente está com 80% dessas obras concluídas é um convênio com a Caixa Econômica Federal e a gente a gente estima em terminar no próximo ano mas aí se o vereador Gil quiser nos acompanhar lá numa visita técnica fica à vontade não tem problema nenhum no mais tinha muita coisa que eu queria passar para vocês mas obviamente a distância aqui deputado deu uma atrapalhada na nossa dinâmica mas eu fico à disposição de na próxima audiência estar aí precisamente com o senhor e com todos os vereadores e com o executivo para mostrar o que a gente tem sido feito e participar disso por toda a população que eu acho que vai ser muito importante já foi bastante falado sobre o plano diretor sobre a ocupação urbana eu acho que esse é o grande desafio não só de Petrópolis mas de todas as cidades como preparar as cidades como adaptar as cidades para os eventos climáticos que eles vão acontecer eu não tenho dúvida disso eles vão acontecer e vão acontecer com mais frequência então a gente precisa preparar a cidade isso precisa ser uma discussão de toda a sociedade tá então eu acho que é muito importante e ah e o último a gente está contratando um estudo também do estado inteiro de escala de 1 para 10 mil de manchas de inundação que a gente chama para apontar para as cidades para os planos diretores que é muito importante nessa discussão o vereador Fred o vereador Ingo ter esses planos do CPRM DRM de áreas de vulnerabilidade serem áreas não edificantes e áreas prioritárias para a restauração florestal que Petrópolis vai ganhar a primeira solução aí de um grande programa de SBN que é no Vale do Cuiabá que é um projeto já aprovado de 31 milhões também no FECAM de restauração florestal com o intuito de retenção de escoamento de água do Vale do Cuiabá a gente sabe se a gente reter mais água no Vale do Cuiabá o Cuiabá fica mais livre a gente consegue jogar mais escoamento para o Cuiabá a montante então faz toda uma questão sinérgica e sistêmica que a gente precisa avaliar a bacia do Cuiabá desde o Alto Quitandinha até a chegada do Paraíba do Sul para que nenhuma cidade para trás seja prejudicada então muito obrigado pela sua disposição e espero na próxima vez estar presencialmente mais uma vez desculpa aí pessoal pela internet aqui onde eu estou eles não conseguem ficar vídeo muito tempo não porque eles cortam muito obrigado presidente do INE o Instituto Estadual do Ambiente Fio Campelo um abraço aos alunos da Escola Municipal José Ferreira do Itaboraí que estão deixando aqui o plenário uma boa estadia em nossa cidade uma boa visita retornem sempre só estou achando vocês um pouco desanimados dá um sorriso aí tchau tchau valeu valeu bom agradecendo o presidente do INEA dizer para ele que a gente vai organizar um calendário não só de audiências públicas mas também de reuniões operativas através da frente parlamentar de prevenção às tragédias e a gente conta muito com a participação do Instituto o momento de hoje é mais uma fotografia de como chegamos até o verão e uma provocação de articulação para as medidas estruturantes e não estruturantes é claro que isso aqui vai se desdobrar em muita coisa e eu já deixo aqui como encaminhamento o comprometimento de compartilhar com vocês todo esse mosaico das discussões dos projetos do que foi contribuído aqui nas próximas semanas a gente vai fazer um relatório dessa audiência pública e vai convidá-los na verdade reconvidá-los para essas reuniões operativas além do comprometimento que eu tenho de visitar os órgãos aqui envolvidos e a gente continuar esse trabalho em conjunto e em especial com a comissão aqui da casa para fazer o encaminhamento final na verdade os esclarecimentos finais coronel Gil Kemper ao qual já agradeço novamente a presença não só aqui mas por sempre estar disposto participou do lançamento da frente parlamentar já se colocou à disposição e aí eu reforço aqui que o governo possa garantir isso de poder trocar essa experiência em defesa civil com os outros municípios eu vejo que a experiência em defesa civil como eu disse defesa civil a gente avançou moradia não planejamento urbano não mas em defesa civil a gente tem muito para compartilhar com as outras cidades em especial da região serrana então faço aqui o pedido ao secretário de governo que te libere todas as vezes institucionalmente prometo que o ofício vai chegar mais cedo sem nenhuma questão política técnica mesmo para que a gente possa ter o coronel aí compartilhando conhecimento com outras comunidades tenho certeza que esse vai ser indicativo é isso muito obrigado obrigado deputado vou tentar abordar aqui todos os assuntos que foram comentados que tem alguma relevância com as ações de defesa civil vamos lá a primeira colocação que foi feita com relação ao volume de chuva essa chuva que aconteceu em 2022 ela foi classificada pelo Semadem como um novo padrão de chuva no país então tem até um artigo do professor Oswaldo que era então presidente do Semadem é uma chuva que nunca tinha acontecido no país é uma formação chamada chuva convectiva aerográfica e aí a gente precisa estudar melhor esse processo não existe ainda um padrão de estudo dessa chuva para os próximos tempos de recorrência então é um novo normal por isso que eu comentei isso existe sim um estudo de vazão de rio e todas as condições técnicas que inclusive norteiam o nosso plano de inundação então a gente já faz esse trabalho mas a gente precisa entender melhor esse comportamento de chuva que é uma chuva que era muito muito similar às monções que acontecem na Índia e a gente precisa entender o comportamento dessa chuva pela formação do tipo de nuvem e como ela acontece agradeço também ao fio a questão do radar esse é um pedido meu desde 2015 então a cobertura por dois radares um em Petrópolis e outro em Teresópolis Friburgo vão facilitar muito a leitura das informações de chuva e os produtos que vão surgir daí porque não é só a imagem de radar tem outros produtos que são oriundos do radar que são muito importantes parabenizo também o fio de uma forma inovadora ele criou no INEA um departamento de cidades resilientes e aí realmente ali a gente pode tratar uma série de ações técnicas e as equipes tanto do do INEA quanto da Defesa Civil do município de Petrópolis já estão bem alinhadas e isso serve para trocar uma série de informações e desenvolvimentos bom vereadora Júlia a senhora comentou com relação ao plano de resiliência individual ele já está disponibilizado no site da prefeitura até encaminhei para a senhora agora também e a gente está montando um plano de comunicação em mídia que envolve televisão as redes sociais a gente já tem canal do YouTube Instagram Facebook essa semana a gente vai estar lançando já o nosso canal do WhatsApp e também nos SMS que eles são divulgados com a tecnologia Cell Broadcast para todo cidadão e uma novidade que a gente está trazendo para a Petrópolis agora que é uma comunicação que é muito usada nos demais países que a gente chama de comunicação visual são tótens espalhados por todas as cidades em pontos específicos que eles tratam a informação de defesa civil tanto com orientações com vídeos com alertas e esses tótens eles são posicionados geograficamente em locais que aumentam a quantidade de visualização e aí essa informação é muito pertinente porque a gente percebeu que normalmente as novas gerações tem uma facilidade da comunicação com o celular mas a gente tem uma grande quantidade de pessoas que não tem acesso a essa informação e aí você precisa manter o alerta e fazer essa divulgação para toda a população eu tive aqui um revival com a fala do Rogério porque realmente quando eu assumi a defesa civil em 2021 nós tínhamos 18 funcionários duas viaturas e mais de 2 mil vistorias atrasadas é muito importante que a política de defesa civil ela tenha uma continuidade as ações que estão sendo adotadas independente do gestor que estiver à frente da pasta ela tem que ser dada uma continuidade pensando nisso a gente montou um portfólio de defesa civil que é o encaminhamento para um plano municipal de defesa civil para que o gestor quando assuma a pasta ele tenha ações que elas sejam necessárias de dar uma continuidade eu não posso extinguir uma política tão importante como foi extinta em governos passados como no DEC a gente não pode extinguir a gente tem que fomentar que a população seja resiliente e que ela seja empoderada para que ela tenha conhecimento das ações e o desenvolvimento dessas ações venham também da comunidade e a gente tem ficado muito feliz porque a população ela vem trazendo para o conselho muitas soluções eu vou dar um exemplo disso o Toshi falou também do 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 e aí no conselho a gente fez um ragaton junto ao serratec e logo em seguida vários projetos que vieram do ragaton vão desenvolver ações de defesa civil na cidade por exemplo um do DEC que participou desse ragaton propôs um aplicativo que a gente chama de monitor que já está em execução deve estar sendo lançado nos próximos dias em que todo cidadão ele vai poder fazer o seu pluviômetro de garrafa pet registrar isso num banco de dados num aplicativo e a gente vai ter disponível um mapa da cidade com informações de chuva em tempo real e esse é um mapa participativo da população então é importante que isso venha da população esse foi um anseio da população outro trabalho que está sendo feito também agora no fundo no conselho de defesa civil são as eco barreiras para que você consiga represar o lixo e depois fazer a retirada disso do giz foi um projeto dos alunos do edutec então é um projeto que está sendo financiado pelo conselho de defesa civil e ele tem muito a ver com as ações de prevenção e mitigação uma série de outras ações no andamento a gente montou o plano de evacuação intuitiva essa semana a gente fez um simulado com escolas públicas privadas e universidades onde a gente conseguiu evacuar mais de 20 mil alunos das escolas e esse é um trabalho muito importante porque aí efetivamente a gente está levando para dentro da escola uma cultura de prevenção e aí essa cultura ela é replicada dentro de casa porque essas crianças levam para casa a noção de alerta e alarme e a gente consegue promover uma série de ações a gente está tornando disponível também esse mapa da resiliência para que o cidadão consiga contribuir e apontar possíveis soluções para que a cidade cresça no desenvolvimento de uma cultura de prevenção de desastres e aí tem uma série de outras ações que a gente está comentando semana que vem a gente está lançando o plano de contingência já está pronto e esse é um plano de contingência continuado porque ele é feito com várias mãos a gente passa por toda a estrutura do poder público esse ano a gente está trazendo novidades a Marinha do Brasil e outros órgãos estão fazendo parte do plano de contingência e a gente está alinhando isso com a política nacional de defesa civil então hoje a defesa de Petrópolis ela está na frente nacional de gestores de defesa civil eu faço parte dessa frente para a gente alinhar nacionalmente toda uma estrutura de defesa civil então a gente pode realmente falar que a defesa civil vem avançando bastante e a gente vem buscando parceria com outros órgãos ontem mesmo a gente teve uma reunião com os pesquisadores da NASA para desenvolver um sistema de alerta e alarme pioneiro que está sendo implementado como modelo de teste Petrópolis vai ser um dos municípios que vai ser contemplado com essa parceria então a gente vem desenvolvendo diversas ações e é importante que toda a população se sinta preparada isso é fruto da informação que tem que chegar a todo cidadão agradecendo ao coronel Jucampers vamos avançar para o encerramento dessa audiência pública o qual também agradeço a presença de todos e todas foram cinco horas de discussões ressaltar a importância de que talvez nos últimos anos pela primeira vez a gente está tendo uma audiência pública antes do verão chegar para poder de fato avaliar a que ponto os órgãos estão a que ponto os programas de financiamento os programas de estudo as percepções como um todo da sociedade podem contribuir para soluções mais efetivas e corroboro aqui com vocês que a gente vai compartilhar todo esse conhecimento que foi trocado aqui todas essas informações com todo mundo que assinou a lista de presença eu peço aí que todos que não assinaram também possam assinar e de fato também a gente vai publicizar isso em larga escala e poder avançar nos encaminhamentos a frente parlamentar de prevenção às tragédias foi instalada em outubro desse ano mas eu quero ressaltar a vocês que foi meu primeiro ato na assembleia assim que assumi em fevereiro por conta de dinâmicas internas de regulamentações da própria assembleia a gente só conseguiu instalá-la de fato recentemente mas ela já tem aí a garantia de que permanece por toda a legislatura então a gente vai ter quatro anos de trabalho muito intensivo e que tem que ser feito com a sociedade civil que tem que ser feito com os atores que estão envolvidos nesse processo para que a gente não passe mais pelo que a gente passou em 2022 que vai chover a gente sabe que vai que a mudança climática ela se impõe a gente sabe que ela se impõe que muita coisa que deveria ter sido feita não foi feita mas que no mínimo nós enquanto sociedade civil enquanto agentes públicos precisamos nos responsabilizar para estarmos mais preparados quando acontecer e depois que acontecer torcendo e trabalhando para que não percamos mais ninguém que a gente saia com o desejo com a vontade com o trabalho e com a responsabilidade de trabalhar para mudanças concretas acontecerem é claro que isso passa assim por uma crítica ao sistema político e econômico que a gente vive o mundo não aguenta mais a forma como a economia como esse sistema capitalista nos força inclusive a viver as nossas vidas uma vida de consumo uma vida que parece que não se preocupa com as próximas gerações mas uma vida que às vezes nega como ainda acontece no Brasil e foi muito forte nos últimos quatro anos nega a própria ciência isso o professor foi perfeito é um absurdo cortar o investimento para pesquisadores é um absurdo decisões políticas e públicas serem tomadas sem a escuta da academia sem a escuta dos pesquisadores e sem a escuta principalmente de quem mora nas comunidades de quem está vulnerável em especial o povo preto periférico e mais ainda especial às mulheres então entendo os meus privilégios enquanto deputado entendo os privilégios de todos aqui que ocupam cargos públicos isso precisa ser sempre evidenciado mas também percebo que somos muitos ainda e muitas que estão preocupados com o futuro da humanidade preocupados com o futuro do planeta e querendo agir nunca foi fácil mas se muita gente lá atrás tivesse desistido nem aqui nós estaríamos então que a gente tenha a responsabilidade o trabalho e a firmeza necessária para enfrentarmos o maior desafio da humanidade até aqui que é a crise climática que é a crise urbana que é a defesa das nossas vidas fiquem bem vamos trabalhar seguimos uma boa tarde a todos e todas